Fragmentação, problemas com os sucessivos presidentes, o racismo, embora de forma legal, digamos assim, tenha sido destruído, mas vai estar a ficar do Sul e sente que ainda há uma presença racial muito forte. Enfim, não foi, aliás, o seu nome de batismo acho que é Rolilala, o Nelson hoje é o nome que foi dado na escola dos brancos onde ele andou, mas antes dele, outros homens como Walter Cisulo, Steve Biko, assim, para abrirmos, o que é que podemos dizer sobre esta figura do nosso Mandela e onde estão os Mandelas de hoje? É verdade, bem, eu sou daqueles que, eu tenho um amor muito grande por Mandela, porque eu aprendi muito com Mandela, compreendo que algumas pessoas não gostem, algumas pessoas têm um discurso muito pesado, eu acho que é normal, estás a ver, então, porque cada um leu Mandela, cada um olhou para o Mandela e absorveu aquilo que efetivamente foi positivo ou negativo na sua perspectiva. Eu sou da opinião que o problema da África do Sul é anterior ao Mandela, está ligado à colonização, está ligado à escravatura, está ligado ao capitalismo, está ligado à exploração do ouro e do diamante, que a África do Sul tem em grandes quantidades. A África do Sul sofre um grande golpe quando ela, mediante um tratado, ela se torna uma propriedade da Inglaterra. Então, com a entrada de outros povos e essa mistura entre ingleses, franceses, holandeses, criou uma fricção, principalmente a partir do momento em que eles descobriram as minas sul-africanas. E são as minas, e aliás, quando o europeu veio para a África, ele tinha um objetivo, era fazer da África aquilo que efetivamente nós hoje chamamos a vaca leiteira, onde ali podiam-se roubar todos os seus recursos para, então, sustentar a vida econômica, a vida social, a vida política do mundo ocidental. Quando o Mandela surge, aliás, é importante perceber que o Mandela não foi um revolucionário antes dos 23 anos. Porque o Mandela é de uma região no interior da África do Sul e ele foge dessa região porque o tio queria lhe oferecer uma dama. Aqueles casamentos tradicionais. Exatamente. Quando ele desmarca, vai para Johannesburg, que é um centro onde você consegue encontrar a estrutura do racismo bem mais visível. Então, você começa a ganhar consciência social das coisas. Ele absorve o modelo de luta de Gandhi, que era muito pacifista. E o Gandhi não foi o único. O próprio Luther King também aderiu. E muitos outros. Uma luta pacifista. E então ele vai. Mas só que o Mandela, e é isso que as pessoas precisam perceber, ele não continua pacífico. Quando ele, por exemplo, adotou o modelo da... Porque eles, naquela altura, percebem que o problema da África do Sul não seria resolver com manifestações abraçadas e acantar. Pacificamente, não. Não, pacificamente, não. É fogo com fogo. Então, ele abraçou aquilo que é uma espécie de ideologia, a lança da nação, onde teve que aprender como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, adquirir armamentos, adquirir treinos militares, etc. A partir dali, começa uma fase muito agressiva. As perseguições continuaram e ele foi, inclusive, julgado mediante esse novo posicionamento. Agora, saiu e fez um acordo, bom ou mal, eu acho que nós temos... E aqui, a tua pergunta senta muito bem. Onde é que estão os próximos Mandelas? Nós temos que, a partir de agora, se transformar ou dar continuidade na luta de Mandela. Porque Mandela sozinho não ia conseguir contornar uma situação que é econômica, é capitalismo. O capitalismo sul-africano ou o capitalismo ocidental é que graça na África do Sul. E é isso que faz com que os pretos na África do Sul continuam nas condições que continuam. Agora, podíamos ser um pouquinho mais exigentes, sim. Mas podemos deixar o Mandela, fez o seu trabalho muito bem, vamos fazer nós. A África do Sul precisa de novos líderes, não pode se refugiar constantemente naquilo que o Mandela não fez. Porque, vejamos, todos os nossos líderes tiveram os seus momentos de fracasso, tiveram. Mas você não pode, do tipo, inferiorizar a luta do indivíduo por causa dos seus momentos de fracasso. Luther King teve os seus momentos de fracasso, mas a luta de Luther King teve os seus efeitos e ainda nós... E há uma coisa que as pessoas desconhecem. Luther King não era assim tão pacifista como se apregou. Sim, sim. A doutora também teve que ser contundente e... Teve que ser. Por isso é que eu disse que houve a necessidade de se adaptar às circunstâncias, estás a ver? Então, é isso que nós precisamos hoje, né? Porque, para mim, e vou ser franco, para mim não é salutar, tipo, eu, por exemplo, manchar a imagem do Nelson Mandela. Não, não é salutar. Eu tenho apenas que olhar com o Nelson Mandela. No seu percurso teve as suas falhas, é normal, mas vou tirar proveito daquilo que são as suas valências, né? Eu aprendi muito com o Nelson, Roli, Tsa, Tsa, Madiba, Talibunga, Mandela. Tanto é que o nome é Roli, Tsa, Tsa, né? E, por acaso, o Gensa tem uma coisa, né? É Nelson também, Nelson também. Em sua prole, sim, ele fez uma homenagem. Muito bem, muito bem. Vou agora passar a palavra aqui ao Manu Isidro. A tua opinião sobre o Nelson Mandela e o seu papel, não só na África do Sul e também no continente africano, naturalmente. Primariamente, é necessário olharmos a figura de Mandela não como um herói africano, mas como um herói sul-africano. Porque as atividades do Nelson Mandela tiveram um profundo impacto na política e na organização social da própria África do Sul. E outro ponto interessante também é que não podemos falar de Mandela sem falarmos do apartheid, o sistema segregacional do apartheid em si. O que nós encontramos aí é a construção do indivíduo. E nós temos que compreender que o povo africano sofreu dois grandes golpes durante a época das independências. Primeiro foi o golpe da própria colonização e depois o golpe das próprias independências. É necessário nós olharmos com mais profundidade para compreendermos que as independências foram as portas do colonialismo. Porque há algo que nós precisamos de falar e que nós estamos a viver nesse momento o colonialismo. Nós vamos encontrar a colonização. A colonização é o período em que vai haver contato, vai haver a influência, depois vai haver a cristianização das cabeças dos monarcas africanos e depois o estabelecimento do Estado colonial numa primeira fase. Depois tu vais ter a independência como a porta que vai solidificar a colonização, o sistema de coisas. Então isso é o colonialismo. Quando o próprio Estado colonial toma consciência de si e cria as suas próprias instituições de formas a levar uma agenda perpétua de dominação sobre o indivíduo africano. Isso é o colonialismo. E nós vivemos o colonialismo hoje. O colonialismo está nas escolas, o colonialismo tem todo o sítio, e o colonialismo, ao contrário do que as pessoas falam, que dizem que temos que parar de falar sobre o colonialismo, que o branco já não está cá, o colonialismo não é o homem, o colonialismo é um sistema. E o sistema é feito de instituições. E quando aí vamos falar do Nelson Mandela, também vamos ter que lembrar disso, que houve um período da história, por volta dos anos... Por volta dos anos 60, dos anos 70, que a política europeia para os Estados africanos mudou drasticamente a produção de elementos vitais para a perpetuação da própria agenda colonial em África. Foi preciso compreenderem, foi preciso os brancos compreenderem, que já não se tratava de força militar, já não se tratava de porrada e guerra, tratava-se agora de controle de indivíduo, a criação de elementos centrais para uma narrativa sobre o benefício do próprio colonialismo em si. E o Nelson Mandela vai configurar um elemento que foi construído na dimensão dos propósitos do próprio colonialismo. Mas tu, na sua abordagem, dizes que o Nelson Mandela é sim um herói sul-africano, não um herói africano. Achas que essa limitação não é reduzir a sua imagem para aquilo que são os feitos no que diz respeito à libertação também do continente africano? Compreenda bem. Quando eu digo que é um herói sul-africano... E não um herói africano. Quando tu regressas no tempo, África do Sul não era África do Sul. África era Zul-Holande. Estás a entender? Certo. Zul-Holande não é África do Sul. África do Sul é um nome que surge já com a influência do próprio colono britânico, do colono holandês. Estás a entender? Então, quando eu digo que ele é um herói sul-africano, é porque ele é um herói sul-africano do Estado na perspectiva de construção política e econômica europeia, euro-ocidental. Estás a entender? Então, ele é um herói sul-africano. Por os feitos do Mandela, protegeram uma pequena classe de homens brancos que continuam no poder da África do Sul. Quando eu falo de poder, falo potencialmente do poder econômico. Os xoas querem fazer sempre uma distinção entre o poder político e o poder econômico. Os pretos na África do Sul têm poder político, os brancos têm o poder econômico. E nós sabemos que não se faz política sem dinheiro. Logo, o poder político continua a ser refém do poder econômico. E Mandela foi essencial para manter o Estado de coisas dentro da África do Sul. Como por exemplo? E dizer, por exemplo, que a África do Sul até hoje tem um Estado extremamente racista que já foi chamado de joia do apartheid, que é a Orânia. A Orânia é um Estado dentro da África do Sul que está na estrada R-396, na saída de Pretória. Existe aí um Estado chamado Orânia, que é um Estado extremamente racista, que só existem pessoas brancas lá dentro. E é um Estado, inclusive, que tem o seu próprio exército privado. Quando começamos a entender a engenharia do próprio apartheid em si, nós vamos ver que Mandela falhou arredondamente. Primeiro é que a desigualdade social, a África do Sul continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. Ou seja, o homem branco continua a ter o privilégio econômico e a pobreza continua a ter uma cor preta. E agora, olhar para a figura de Mandela, para compreendermos mais acima, é ver como houve uma mandelização da figura de vários líderes africanos. Está a entender? Quando nós falamos em mandelização, estamos a falar da ruptura de personalidade do indivíduo para se ajustar à agenda da classe dominante. Ou seja, a classe que detém os privilégios. Então, houve uma mandelização. Nós sabemos que Agostinho Neto também, até certo momento, foi mandelizado. Nós sabemos que Mandela em si, o Mandela, o personagem do Mandela, foi uma personagem central para estabelecer o discurso do pacifismo. E o que é o discurso do pacifismo? O discurso do pacifismo é o discurso do perdão. Mas a única raça no topo desse planeta que é ensinada a perdoar e amar os seus inimigos, a ser pacífica com os seus inimigos, é o povo africano. Muito bem. Muito bem. Kenza, o teu comentário, a tua análise sobre, enfim, os pronunciamentos já do Pique e também do Zílio Fortunato em torno da imagem de Nelson Mandela. Primeiramente, gostaria de infantizar o seguinte. Quando olhas para a dimensão daquilo que é o Nelson Mandela do ponto de vista da sua grandiosidade planetária, pese embora que seja também com base a uma grande propaganda virada por trás, no sentido de elevar a grande imagem do líder, que é o Mandela, o grande Mandela, na minha maneira de ver, eu consigo compreender o que é que o Isidro estava a querer, de alguma forma, passar aqui no tema em questão. Mas aqui, fatores que estão extremamente importantes que a gente precisa fazer uma análise com profundidade. Quando a gente diz que o Mandela teve as suas falhas, por exemplo, na África do Sul, nesse período dos dias de hoje, é necessário se olhar a questão de como é que se fez a negociação da África do Sul. Foi por intermédio do CODESA, que é a Convenção para a Democracia Sul-Africana, na altura, que era dirigida pelo Magma Mahaj. E quando olhas para a questão do CODESA, as pessoas pensam que o Mandela foi negociar o processo de paz e o fim do apartheid na África do Sul. Não foi o Mandela, não. Houve uma instituição multipartidária e a discussão dentro dessa convenção tinha a representatividade do Uncata, o partido Uncata, que era liderado na altura por Mongosuto Butelece, tinha a representatividade do Partido Nacional, liderado pelo De Klerk, que é o presidente reformador, e tinha a representatividade do ANC por via do Nelson Mandela. Mas o Mandela, quando vai para o CODESA para ir fazer a negociação por parte do ANC, ele introduz um outro elemento que sai da África do Sul em 1963, que foi chamado de Joislav, que era o presidente do Partido Comunista da África do Sul. Foi por causa do CODESA que primeiro foi antecipado por uma Convenção da Paz da África do Sul em 1991, com a saída do Mandela, que se teve um acordo com 23 assinaturas. 23 assinaturas. saem de 1991 para 1994. Isso significa dizer que teve um processo de quase 3 anos no período de transição. E os 3 anos foram 3 anos de intensidade. Porque a África do Sul, nesse período, dos 3 anos de intensidade, ainda passou por um processo que seria um grande pesadelo. Qual era o pesadelo? Em 1977, os serviços israelenses, por via dos satélites americanos, conseguem descobrir no deserto de Kalahari um ensaio nuclear de uma bomba atômica que o exército africano na altura que era SADEF, Security African Defense Force, qualquer coisa assim. A África do Sul tinha pretensões de construção de... Não, não tinha pretensão. Já tinha uma usina nuclear. Eu penso que era a base de... Era a base de Vastrap, uma base militar em que eles faziam os ensaios nuclear. Então, o que estava em causa para ir para o processo da negociação desde a Convenção da Paz até o CODESA era desmilitarizar a África do Sul na perspectiva de que se um partido comunista subisse ao poder, provavelmente Cuba e o Cadáver poderiam ter armas nuclear. Porque quando tu olhas essa luta do ANC para derrubar o apartheid teve o grande apoio de um financiamento e de apoio técnico e militar vindos do coronel Gaddafi e do próprio Fidel Castro. No entanto, as grandes potências do mundo na altura temiam. Há aqui uma questão que é importante relançar. Não foi o Mandelo o líder das negociações. Foram os sul-africanos que foram para a mesa dentro das negociações com essa convenção na qual nós podemos de uma forma tipo simplificada da chamada de Codese. Agora, é o Mandela que assume o poder em 1994. E na altura uma das maiores figuras. Uma das figuras mais emblemáticas. Quando a gente olha a luta da África do Sul, do ponto de vista de liderança, tem que se encarar a luta da África do Sul em três pontos fundamentais. Uma luta dentro da África do Sul, uma luta dentro, fora da África do Sul, e outra luta dentro das cadeias sul-africanas. Nas cadeias sul-africanas em que está Nelson Mandela, Jona Catrada. No exílio é que está Jacob Zuma, Tabumbeck, o que era o presidente do ANC, Oliver Tampe. E dentro da África do Sul estava a grande Wynne Mandela, grande Wynne Mandela, a liderar o UNCOT do OECIS, que foi a nova proposta de discussão da queda do Apartheid. Porque discutir o Apartheid numa perspectiva suavizada não era a solução. Agora, olhar a dimensão do Mandela ser um herói africano ou um herói da África do Sul, eu acho que é um bocado questionável numa perspectiva de que temos que olhar o último país colonizado em África, o último país colonizado em África foi a África do Sul. O fim do Apartheid da África do Sul automaticamente desmonta o conceito da própria realidade econômica e política dos países da África Austral. É aí onde às vezes o MPLA tenta bater no peito e dizer que eles libertaram Nelson Mandela por via da guerra do Cuito Cannaval, que do ponto de vista histórico isso é nada mais nada menos do que uma utopia. Uma utopia porque se a batalha do Cuito Cannaval tivesse uma vitória militar, o Savimbe teria sido derrotado e hoje em Angola nunca teríamos também a própria democracia. O Nelson Mandela dá-nos possibilidades passivas e possibilidades positivas. Mas aqui um ponto que é muito importante realçar. Acordos secretos. Mandela foi o homem por frente dos acordos secretos que foram travados na África do Sul. Os mesmos acordos secretos que deram o poder econômico na mão que manteve o poder econômico na mão dos brancos e o poder político na mão dos pretos. Então, é preciso compreender também esse lado porque se nós olharmos o pacifismo de Mandela foi um produto único da propaganda na história. Por isso é que se fala muito na geostrategia e no processo de mandemização dos líderes africanos. Ou seja, aqui nós vamos misturar um bocadinho daquilo que é o racismo científico. a ideia de que os africanos são civilizados que não valem para nada. O povo africano sempre sentiu a necessidade de mostrar-se ao mundo como um povo diferente. Nesse caso, foram criados pessoas, ou seja, indivíduos que tivessem uma postura que fossem aceitos em qualquer parte do mundo, que deviam ter valores que os povos africanos deviam cultivar. Valores como o pacifismo, o amor ao próximo, todos esses valores que estão na personalidade de Mandela. Se nós notarmos, o enterro de Nelson Mandela enquanto líder foi um enterro que toda a elite global esteve no enterro de Nelson Mandela. Rainha da Inglaterra, Elizabeth, Bill Clinton, toda a elite planetária estava no funeral de Nelson Mandela. Mas nós não vimos o mesmo, por exemplo, com a morte de Thomas Sankara. Thomas Sankara foi mortuoso e enterrado na mesma noite. Vamos encontrar o Samora Marshall. Não houve aquela mobilização. Então nós vamos falar de um mega plano, o plano de manter a África do Sul cativa do poder colonial. E nós não podemos esquecer que Mandela, a figura de Nelson Mandela permitiu a invisibilização de vários líderes, inclusive da própria Winnie Mandela. E nós precisamos de suspeitar de um homem que foi capaz de perdoar as atrocidades cometidas pelo apartheid, mas não perdoou a traição da Winnie Mandela. Vou dar atenção. Vou já chegar lá. E eu não concordo e vou discordar por quê. Vou justificar. Por que é que não? Conhece a história do Chris Hannen? Chris Hannen. Muito bem. Quando tu olhas, o Mandela teve uma coisa que do ponto de vista diplomático é dos poucos líderes na história da humanidade que teve a capacidade de dialogar levando forças contrárias ao seu próprio circuito. Olhas para o Agostinho Neto os acordos do Alvor, viola os acordos do Alvor na pretensão das ordens dadas pelo Álvaro Coutinho, não, o Rosa Coutinho, o Rosa Coutinho com o pensamento sistemático do MPLA tira a UNITA e a Fenelá do poder. O Mandela teve a capacidade na criação do CODESA de ir para a mesa das negociações e levar as outras forças políticas que não tinham nada a ver com a ANCE. quando tu olhas por exemplo o Cyril Ramonfosa que os dias de hoje é o presidente na África do Sul o Cyril Ramonfosa em períodos de finais da década de 70 para 80 era considerado o indivíduo fora da cadeia e fora do exílio porque eu chamei aqui a especificação fundamental de três elementos fundamentais para se fazer a queda do apartheid o exílio político liderado na altura pelo Oliver Thumb os presidiários na altura liderado pelo Mandela e o braço forte que é a nossa grande mãe a Winnie Mandela por dia um cote o exílio tem algo só que precisamos falar eu acho que o apartheid nunca o apartheid sofreu uma transição vai entender o apartheid se ele sofre uma transição segundo o grande criador do apartheid que é o Frederic o Verhoard em 1958 Samuel é como o governo atrás em 48 a definição do apartheid na visão dele era foi sua visada ele disse que o apartheid significava uma convivência de boa vizinhança eu só não vou no teu território e você não vem no meio vamos desenvolver separadamente a palavra apartheid do africano significa desenvolvimento separado agora quanto à questão relativamente à questão do do que estamos a falar em relação ao Mandela a Winnie Mandela teve um caso que as pessoas não conseguem olhar teve um caso da Paixonite Mandela na cadeia e ela teve uma relação sim mas a Winnie Mandela era muito mais contundente muito mais ativa não contundente porquê do que diz respeito ao confronto direto não não era tornou-se porque quem fundou o Mkota OECIS o Nelson Mandela tem um papel fundamental na história do ANC que entra como um grande pacifista e muda o curso desta hora exatamente em função das circunstâncias o ANC foi fundado dois anos depois da proclamação da independência da África do Sul 1912 1912 tem que entender o primeiro partido a primeira força de pressão de pressão mas não era um partido de pretos nós temos a ideia de ser um partido de pretos era um partido maioritariamente de pretos mas que se tornou um partido multirracial por causa da própria dimensão da estrutura racial da África do Sul quando tu falas do Mandela na cadeia tu tens que falar de John Catrata John Catrata não é branco é indiano quando tu falas de Winnie Mandela tu tens que falar por exemplo a minha cachala não é branca é indiana é nessa perspectiva quer dizer eu percebo o que eu estou a dizer mas um dos princípios da luta e do ANC aliás quando Mandela entrou para o escritório dos advogados que até acho que era do Oliver Tambo é do Walter Cisula o propósito era defender aquelas pessoas que eram atacadas pelo regime do apartheid só que ele mais tarde quando recebe aquele rótulo depois de ir para a cadeia a primeira vez de terrorista foi o rótulo que lhe deram ele foi considerado terrorista então aí eu penso que as coisas estão tornaram-se muito mais agressiva mas 27 anos não tens em 27 anos um tempo suficiente para estar na cadeia e refletir o mundo numa perspectiva que a idade vai te permitir olhar olhar que há necessidade de se ter uma diplomacia porque você só negocia quando tem um valor para dar claro a África do Sul sendo uma nação do ponto de vista militar que era uma potência nuclear o ANC não teria uma força de conseguir derrubar eram 20 milhões de prédios com 5 milhões de brancos e sabe o que é que aconteceu com os 5 milhões de brancos temos que olhar a própria situação do apartheid no poder o apartheid implementado em 1948 vem dentro do fim da segunda guerra mundial a segunda guerra mundial vai condicionar o continente africano dentro do interesse bipolar que é a guerra entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América os Estados Unidos da América como conseguem encarar na Europa uma fragilidade econômica e acima de tudo social o que derruba a Europa para o controle da América foi a segunda guerra mundial a segunda guerra mundial fragilizou os europeus o plano marcial enforcou economicamente os países europeus os americanos apresentam uma proposta de libertação do continente africano é aí onde nascem as igrejas as igrejas as igrejas como se chama há um termo próprio evangélicas se você olhar os líderes africanos na sua maioria os grandes vieram das igrejas é nessa proposta nessa perspectiva o apartheid e acho que também é metodista é metodista quando tu olhas aqui por exemplo muito cota nosso do MP lá veio mas quando tu olhas a conjuntura do fim da segunda guerra mundial a implementação do apartheid o apartheid acaba por ser um elemento fundamental para que os americanos conseguem dominar a África enquanto o pensamento de libertação da África vem por via do socialismo muito bem mas agora vamos a queda do apartheid vou chegar são forças externas não é isso que eu estou te dizer tu olhas para a conjuntura e eu concordo naturalmente com o exílio existe um apartheid invisível existe um apartheid declarado o apartheid declarado é que dizia que o preto tem um salva-conduto para estar na cidade não era como o muro de Berlim que era físico não o muro de Berlim era físico mas aquele apartheid na África do Sul era mais duro não toda opressão é dura mesmo essa que estamos a viver em Angola João Lourenço pode estar no poder o povo tem fome em pés em bolo ele recebeu um fardo de José Eduardo Santos mas não deixa de ser do MP lá ele também não é pobre que não vale a pena suavizar porque opressão é opressão tiro é tiro não importa se é de caçadeira se é de canhão dor é dor então aqui uma questão que é extremamente importante essa situação da bipolarização vai esverando que o apartheid consegue blindar e manter a estrutura do seu regime por exemplo em finais dos anos 60 aí para a independência dos países da África Austral estamos a falar nomeadamente Moçambique e Angola Moçambique e Angola porque Angola está em cima da Namíbia está no norte da Namíbia a Namíbia é um território sul-africano desde 1923 por causa do tratado de Versalhes a Alemanha perde a primeira guerra mundial as medidas pesadas do tratado de Versalhes ele retirado o sudoeste africano fica para a África Sul e a África Sul já tem independência em 1910 a Namíbia em 1975 quando vai para a independência a Namíbia está acima de Johannesburg a Namíbia tem Afrolimo no poder Angola em 1975 tem o MPLA no poder há duas ofensivas excepto o país que está no meio da Namíbia e da África Sul e da Angola que é o Zimbábue e a Zâmbia o Zimbábue e a Zâmbia naquela altura com a independência em 1975 ou a Namíbia e o Zimbábue em 1975 a Antiga Rodésia a Antiga Rodésia a independência do Zimbábue foi atrasada mas foi um propósito porque quem está em cima do Zimbábue é a Zâmbia tem que entender os interesses geoestratégicos se tu proclamas a independência em 1975 do Zimbábue com a independência que já vinha de finais dos anos 60 da Zâmbia em 1975 a Namíbia a Angola era uma força para combater o aparteio do ponto de vista militar mas o que eles fizeram era preciso apoiar a UNITA em Angola era preciso apoiar a RENAM e manter o regime do Jan Smith então criaram aqui uma política de diversão que é para manter o aparteio da sobrevivência do aparteio o que está em causa aqui são os interesses geoestratégicos do capitalismo global significa que o problema da África do Sul não podia ser resolvido por Mandela sozinho por isso é que estamos aqui a defender a continuidade dos novos Mandela vamos esquecer o Mandela e vamos fazer vamos provocar uma discussão para tirarmos a África do Sul aliás não é só a África do Sul o problema da África é generalizado a tentativa calma-se o problema calma-se o problema não é só o Mandela muito rapidamente muito rapidamente a África o problema da África é generalizado vamos ver hoje ficamos felizes com o desenvolvimento do Ruanda né o desenvolvimento do Ruanda só vai causar outros problemas para o Ruanda a África bastante problemas imagina o Ruanda está numa zona de muitos conflitos imagina que depois ali os conflitos se multiplicam sabe o que é que vai acontecer um monte de refugiados por Ruanda e existem acordos onde você não pode rejeitar acordos da ONU você não pode rejeitar os refugiados então você vai ter o que vai ter um problema na balança de coisa de orçamental porque se ontem você fazia o teu orçamento em função do número de indivíduos que tens hoje você vai ter que multiplicar não é vai ter que fazer outros exercícios econômicos em função dos refugiados que estão a entrar você vai ter que dar abrigo aos refugiados então o problema da África é generalizado a África só consegue resolver os seus problemas se estiver unida agora se nós você ainda não respondeu a pergunta aonde é que estão os mandelas de hoje os mandelas de hoje os mandelas de hoje vão aparecer aos poucos vão aparecer vão aparecer aos poucos calma só Isidro muito rapidamente toda a luta veja o seguinte nós no passado e até agora assistíamos a quem? Kwame Touré nós assistimos a KRS 1 assistimos a Mandela a Malcolm X o Marjonsa ou estamos aqui a ter opinião hoje em Angola tem o Ubuntu está a ver significa o que? significa que a semente germinou percebes? então a luta de um vai ter continuidade na luta de outro indivíduo a nossa luta não é começada por nós nós estamos a dar uma continuidade e as pessoas que virão depois de nós vão ser os continuadores dessa luta agora há necessidade de sermos verticais mas a verticalidade tem que assentar numa análise profunda para não cometermos mas na África do Sul há uma corrente muito grande que diz que os projetos os anseios de Mandela falharam mas isso não é corrente sul-africana sabe por quê? não é só problema de Mandela e o Pico falou aqui algo que é extremamente importante que a gente precisa analisar do ponto de vista histórico quando se diz que o Mandela teve o fracasso na África do Sul o King teve sucesso na América o próprio Barack Obama também é criticado calma só calma só vas entender o que está em causa e o Isidro está a fazer uma chamada de atenção que é extremamente importante é o capitalismo global o que é que a África representa dentro do sistema capitalista há dois fatores importantes do ponto de vista geostratégico o trabalho que existe da África o trabalho que existe da Ásia e eu e o Isidro temos nada a discutir e eu já falei isso há muito tempo com o Pico nós chegamos à conclusão que a África tem um papel importante para você ter o capitalismo a funcionar é preciso ter recursos mas para você ter como chama aquilo as linhas de produção é preciso ter mão de obra barata onde é que estão os recursos continente africano onde é que estão as linhas de produção a Ásia quer entender tudo isso é capitalismo nós queremos vender aqui uma falsa imagem uma dicotomia às vezes sem você em paralelo sem você tentar compreender com profundidade por isso é que está a ver parada e para apoiar isso aí vem a construção do Estado colonial nós temos um pior inimigo nesse momento que não se trata só de Mandela não se trata simplesmente do jogo global trata-se acima de tudo da própria criação do Estado colonial a maior parte dos líderes que nós tivemos obedeceram agendas os que não obedeceram foram sistematicamente assassinados é preciso nós olharmos para isso aqueles que descobriram que a cultura era o ponto número zero para a restituição e autodeterminação dos povos africanos foram assassinados nós precisamos de parar de olhar para a África do Sul para Nelson Mandela como um grande exemplo na minha humilde opinião e olhar para os processos tipo da revolução do Haiti mas tu por exemplo já achas o Mugabe um grande exemplo eu acho o Mugabe um exemplo porque a luta do Mugabe foi uma luta terrível porque ele teve que enfrentar o embargo econômico o Mugabe e a demonização do sistema capitalista o sistema capitalista quando vira a propaganda para cima então por que o Mugabe não teve a solidariedade dos outros presidentes regionais você tem Estados coloniais por isso estamos a falar aqui sobre o Estado colonial a pior farsa que nós vivemos nesse momento é o Estado colonial e eu costumo dizer sempre assim as únicas pessoas que tenham direito de estar representadas no dinheiro da Angola por exemplo seriam os soberanos que lutaram realmente que se debatiam por valores como cultura e a consciência daqueles povos que eles defenderam contra as forças coloniais já todo o resto que vem depois Agostinho Neto todos os líderes que vem depois já vem dentro de um projeto político ocidental ou era comunismo ou era democracia está a entender eles já entram dentro da própria jogada colonial e eles é que vão conduzir a construção do próprio Estado colonial e vão ganhar o título dos independentistas dos nacionalistas quem foram essas pessoas na verdade foram as pessoas que abriram as portas para o Estado colonial que permitiu a conservação e sobrevivência e perpetuação do Estado colonial que quando se transforma num sistema evidencia aquilo que é o colonialismo hoje estamos a viver o colonialismo por isso é que as independências foram a maior farsa da história nós estamos a viver só farsas atrás de farsas porque ninguém tem coragem de parar e começar a história novamente nos focamos em projetos políticos que não se originaram no interior do continente por isso é que continuamos a fracassar quando nós olhamos para a revolução do Haiti em 1804 nós começamos a ter uma clara visão de quais seriam os processos que conduziriam realmente à independência dos países africanos mas a real independência não estamos a falar da independência dos hinos das bandeiras que obedeceram inclusive muitos dos países como é o caso da Angola obedeceu a simbologia comunista na construção daquilo que a bandeira e o próprio INE em si e voltamos e voltamos ao mesmo problema e voltamos ao mesmo problema só um minuto voltamos ao mesmo problema depois do advento da industrialização e acaba sendo um dos eventos que mais prejudicou porque aquilo era uma espécie de continuidade da colonização em outros formatos porque é o que o Gensa disse eles precisavam de uma fonte de arrecadação de exploração de minerais então o que é que você vai fazer países como a França e a Inglaterra que eram os dois maiores colonizadores fizeram o que é começaram a diminuir principalmente a Inglaterra a França nem tanto mas principalmente a Inglaterra começou a diminuir aquilo que é a sua intenção de colonização tanto é que o Norton de Matos recebeu um ultimato para deixar esse território que se chama Angola e não só a pergunta é as pessoas têm que perceber que a colonização era um processo caríssimo sim a pergunta é por que a Inglaterra tinha interesses na libertação da Angola um os Estados Unidos ofereceram um conjunto uma mão cheia de oportunidades para Portugal inclusive ofereceu dinheiro ou seja empréstimo um empréstimo multimilionário para Portugal se deixasse Angola Portugal nessa fase começa a estudar a estratégia da província de Ultramar cria já o mapa corda rosa exatamente o estatuto do Ultramar para justificar a colonização exatamente isso tudo era para que para não perder aquilo que é a sua galinha de ovos de ouro a joia da coroa exatamente a joia da coroa estás a ver muito rapidamente muito rapidamente muito rapidamente então você tem a industrialização em alta e precisa explorar mano o que é que você vai fazer vou negociar com uns se analisar boa parte dos independentistas estudaram aqui aqui estás a ver por isso é que eles não pertencem a um projeto político econômico que se origem no interior da África eu tenho respeito muito grande por um cruma muito grande mas um cruma também estudou aqui na Inglaterra mano estás a entender só que agora o que aconteceu não vamos agora perceber uma coisa vamos perceber uma coisa calma só calma só muito rapidamente são os gás que mais mexeram o continente que vieram a ser presidentes a questão do cruma a questão do cruma e é isso que o Fidel Castro fez já conversamos muito isso com o Guedes Fidel Castro também é um filho da América só que quando ele volta mandou não sei se posso falar mandou lixar não pode falar aqui é sem fio mandou lixar por quê? porque a América tinha esse propósito era controlar então vamos dar formação e vamos fazer nossos rebotes só que alguns se revolucionaram foram treinados e não é fácil mano você suportar o que o Gaddafi suportou não estou a dizer que o Gaddafi é um bom exemplo para nós porque ele participou no 27 de maio matou irmãos nossos mas para a revolução cubana ele teve a sua importância nós temos que saber separar as águas Mobutu é um bom exemplo de um bom servo não servo sim porque o Mobutu mata aquele que efetivamente seria o principal talcanhar daqueles dos Estados Unidos Patrícia Lumumba Patrícia Lumumba o principal talcanhar daqueles dos Estados Unidos mata Patrícia Lumumba qual é a razão? qual é a razão? minerais qual é a razão? mas o maior mineral na altura era o urânio urânio explica-me essa situação eu falei-te a bocado da falta de solidariedade por parte de líderes africanos para com o Mugabe só para para o Mugabe primeiro é que nós temos que compreender o posicionamento geográfico e como é que a África no pós-colonialismo depois das independências foi catalogada é compreendermos que você nunca vai conseguir estar definitivamente conduzir um processo revolucionário da dimensão que o Mugabe estava a conduzir para o Zimbábue quando você está cercado de países berlinizados o que são países berlinizados? são os países que obedecem o cordão da própria Conferência de Berlim mas nós vamos encontrar novos códigos novos códigos significa que agora nós vamos ter lusofonia para os países que são controlados política e economicamente por Portugal vamos encontrar francofonia para os países africanos que são controlados politicamente, culturalmente, economicamente por França e anglofonia que são os países que são controlados pela Inglaterra o que é que nós vamos ter aqui? nós vamos ter aquilo que é chamado a política do isolacionismo o próprio o próprio grande operativo da CIA falha-me agora o nome o Alandals o Alandals o Alandals fala sobre a teoria do isolacionismo o que é o isolacionismo na verdade? é isolar o rebelde por via dos países que são controlados e que eles têm grande influência política e econômica para isolar o processo revolucionário vai acontecer os embargos que são chamados de assassinatos econômicos os assassinatos econômicos vão conduzir as subversões e automaticamente ao golpe de Estado legaliza-se o golpe de Estado através de um conjunto de ações estruturadas que vão acabar por depor o homem que não é flexível às agendas do próprio sistema em si o que nós estamos a viver aqui é um sistema totalmente sofisticado e totalmente organizado nós não estamos aqui a brincar com coisas por que é que os nossos presidentes africanos quando ganham eleições o primeiro sítio que vão é para a Europa o que é que costumam ir fazer na Europa? se eu por exemplo Isidro estou aqui ganho um cargo qualquer e vou para o mato visitar o monte e vão falar que fui buscar feitiço esses governantes da África quando ganham eleições vão na Europa fazer o que? aquilo é feitiço o que estão a buscar também será? ou estão a ir pôr o chip que permite continuarem a governar como Dráculas porque essas pessoas são vampiros porque não é normal que um filho da terra não tenha um projeto de desenvolvimento para o seu país muitas pessoas hoje em dia querem ter um exemplo de Kagame, Kagame, Kagame o que é que é a Ruanda? a Ruanda é um protetorado americano a Ruanda auxilia junto com a Uganda no processo de pilhagem das zonas fronteiriças do Congo eles alimentam milícias tu vais ter aqui o Ruanda a maior motivação para os Estados africanos continuarem a colaborar com as agendas do imperialismo porque o Ruanda só é o que o Ruanda é porque ele colabora com a política externa dos Estados Unidos na questão da expropriação dos minérios do Congo então daqui a pouco nós vamos ter estados a terem o Ruanda como o maior exemplo mas a seguir é o mesmo roteiro da agenda imperialista na questão do saqueamento dos recursos africanos então é necessário que nós comecemos a nos organizar organizar como? compreender o que é colonização e o que é colonialismo isso é importante mas hoje em dia tu encontras intelectuais que dizem que temos que deixar de falar do passado não existe coisa mais importante para nós africanos do que o passado por isso é que a cultura Khan tem os adícaras que vão sempre mostrar o Sankofa o Sankofa é a necessidade consciente do povo africano olhar para o passado e compreender a sua história para construir um futuro e dizer que principalmente na questão de tempo não existe presente não existe futuro o único tempo que existe nessa vida é o passado por isso é que nós somos ensinados a esquecer o passado quando nos falam para esquecer o passado na verdade não nos falam para esquecer a fonte dos nossos problemas por quê? porque mesmo na antiga Grécia não se fazia guerra não se tomava nada de assalto não se coroava um rei sem consultar os oráculos quem são os oráculos? os oráculos são os anciões os anciões não representam só pessoas mais velhas e sabedoria representam o tempo por isso é que aqui em África desculpa só por isso é que aqui em África precisamos e nós precisamos mais do que isso nós precisamos de um comba nacional por causa da dimensão do 27 de maio e isso fica bem claro o 27 de maio foi como todas as guerras fratricidas que aconteceram no nosso território nós precisamos de um comba de um comba nacional porque nós estamos em guerra desculpa nós estamos em guerra nas dimensões espirituais porque tem muito espírito que até hoje não dormiu e não encontrou só caminho para casa porque foram massacrados injustamente e as ossadas se encontram em qualquer sítio esses espíritos não dormiram quando nós falamos da África temos que olhar para a espiritualidade como a narrativa central da existência do nosso povo e se nós fizemos guerra matamos e não demos paz a esses espíritos esses espíritos não vão nos deixar caminhar como povo primeiro é necessário como já falamos aqui acho que o Gensa depois vai dar continuidade ao PIC o comba nacional é necessário nós temos assassinatos que não foram justificados e assassinatos que viabilizaram de certa forma o próprio colonialismo em Angola porque você quando provocou o 27 de maio não foi a morte de pessoas que não estavam em alinhamento com a agenda central do regime que já começava a se instalar tu estás a falar do assassinato sistemático de massa cinzenta que permitiu que os mulatos e os brancos continuassem nos lugares de influência estratégica do próprio governo em si por causa tu tens o que? tu tens um governo que o preto dá cara mas quem dá as ordens é o branco que está por trás tu tens um supervisor branco que ganha mais que um chefe de departamento ou um diretor preto tu estás a falar do meu colonialismo brutalíssimo e os portugueses continuam a ser ateus os maiores beneficiados de todas as organizações de todo o saco que acontece em Angola porque não é normal você ter homens de grande brancos ou estrangeiros em locais chaves da economia do país não é normal a Vera Davis paga quanto para aqueles consultores portugueses e tu estás a falar que existem dentro daquilo que é a contrainteligência externa existe aquilo que são os agentes da sabotagem econômica nós estamos a ser vítimas de assassinato econômico há sei lá quantos anos porque você mete brancos estrangeiros a controlar a economia do teu país e a economia é a vida de um país a economia é a vida de um país é só a tua espinha é a dorsal quebrar relativamente ao e ela vai falar da religião a que marca as sérias no nosso país não mas as igrejas no caso deixa só roubar um tempinho deixa só roubar um pouquinho tu estás a manipulizar não tem não 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 mas na boa está a ver o capitalismo e assim não é tipo se magoelando um pouquinho naquilo que foi a opinião do Luizito o capitalismo só vive com opressão essa opressão serve para beneficiar o racismo ou seja o conceito ou a ideia de que há uma raça superior em que essa raça tem que ter os benefícios todos e a solução para isso é uma unidade uma verdadeira unidade africana por isso é que o como é o nosso mais velho o do Zimbábue o Mugabe foi sofreu aquele hostilizado foi hostilizado ou seja você precisa criar uma imagem completamente negativa de abolizar o indivíduo para ninguém lhe gostar mas ninguém conseguiu fazer uma grande propagação da imagem do rei Leopoldo exatamente o outro grande problema o outro grande problema vamos só fugir muito rapidamente como só no caso do Zimbábue a gente até pode perceber não vamos só fugir vamos só fugir muito rapidamente no Haiti que é a primeira nação preta que arrebentou com a economia mandou o Franco embora a primeira nação não a questão do Zimbábue não foi aquela eu só acho que a questão do Mugabe não foi aquela não mas eu olho para o Mugabe eu olho para o Mugabe eu tenho que eu pique para o Haiti vamos só ir muito rapidamente para o Haiti o Haiti imitou simplesmente o que a França fez ou seja a revolução francesa os Estados Unidos fez principalmente a queda da Bastida os Estados Unidos os Estados Unidos quando se estabelece como um país independente ainda estava em guerra e a guerra levou mais uns anitos pronto mas aquela revolta dos escravos no Haiti copiaram o modelo francês o Haiti fez o mesmo não ele não copiou o modelo francês está a ver aquilo não é copiar o modelo francês há duas desculpas quando o Haiti proclama a sua independência os escravos ele quando vai faz aquele levante proclama logo a independência quer dizer nós estamos a lutar mas nós já somos independentes o que o Napoleão Bonaparte fez enviou um contingente muito grande e a guerra durou mais de 12 anos e eles voltaram ainda assim a reconquistar 1804 e sabe o que aconteceu com o Haiti? os Estados Unidos deu as costas tinham boas relações antes deu as costas a França disse que vocês têm que pagar uma 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 indemnização exatamente para nós reconhecer a vossa independência Brasil deu as costas mano todos aqueles países que estão ali na América do Sul deram as costas até o Alende que foi lá ter que foi lá se hospedar buscar energias não Alende não Salvador Alende não Salvador Alende não o Simon Bolivar Bolivar até o Bolivar que foi lá buscar energias depois dele conseguir ali também libertar alguns países não ele recebeu recebeu o manual para libertar a América Latina exatamente recebeu no Haiti depois dele ter feito aquilo deu as costas ao Haiti isso significa o que? isolar mesmo para não evoluir não desenvolver então qual é a solução? voltado ao Zimbabwe unidade unidade o Mugabe não fez nada errado ao chutar o coiso os investidores brancos nós temos um grande problema porque a dificuldade também te ensina você aprende na diversidade mano quando é que você vai aprender que o estômago ronca? quando você tiver fome aguda se você não tiver fome naquele nível nunca vais aprender que o estômago ronca então a diversidade também te ensina veja por exemplo ele expulsou os agricultores europeus ok será que durante todo aquele tempo não houve capacidade para ele ou pelo menos das pessoas aprenderem com as circunstâncias com as novas realidades e dar volta a situação não, mas desculpa a questão do Mugabe o Mugabe ele tem uma dimensão de líder a nível do continente africano e do mundo que não é é questionável no fim mas enquanto o Mugabe estava ali em alto tinha a medalha de ser que ele até devolveu mas eu só penso que do ponto de vista diplomático o nosso grande ancião Robert Mugabe falhou no fim do ponto de vista diplomático porque a independência do Zimbábue em 1980 estava promulgado a reforma agrária só que infelizmente o nosso ancião como queria perpetuar o poder para mais um mandato ele faz a reforma agrária naquele período e aí vem a questão do PIC e do Isidro mesmo a própria reforma agrária a reforma agrária foi medida necessária foi medida populista aí é que ela ganha dimensão populista largava tem que entender porque a própria reforma agrária sempre esteve blindada porque o problema não está na reforma agrária está no mercado para se vender por mais que o Zimbábue produza vai vender aonde existe um embargo aquele isolacionismo tem que entender é onde é que está a questão por exemplo a Europa é isso que está a dizer o Isidro os presidentes africanos não foram solidários em consumir por exemplo mas vão ser solidários com o Isidro os europeus eles conseguiram criar aqui uma estratégia para a África o africano é dos únicos cidadãos do mundo que foram desraizados a sua humanidade isso não aconteceu na China você dificilmente na China vai encontrar Irlanda e Napoleão você dificilmente na Índia vai encontrar tipo David Boyle não vou querer dizer que não possa ter mas dificilmente você tem 10 milhões de chineses para apanhar um David Boyle entender o que eu estou com isso quer dizer quando tu falas por exemplo do conceito de religião a religião é nada mais nada menos do que um produto da colonização porque ela é uma palavra de origem grega religação e o seu conceito é doutrinário ele é na base da análise de um determinado livro na qual nós chamamos a Bíblia eu vou ver o meu ponto de vista e vou fundar uma doutrina vai nascer a igreja católica vai nascer o protestante são doutrinas o africano nem tem cultura nós temos feito aqui uma discussão que a gente nos peira na cabeça vai entender o que é que é cultura a cultura é um elemento que dá abertura de absorver o valor do outro a filosofia de vida não te permite por exemplo um budista não mete a calça de Leve Strauss diz que isso é um produto do capitalismo vou usar a minha roupa um turbante com tecelagem tradicional o chinês não recebe cultura europeia ele absorve a cultura europeia para espeletar o que é que ela tem e ele diz que no fim de tudo ele é chinês o africano tem cultura por que é que ele tem cultura porque ele não é ele e o Isidro chamou aqui a atenção de um aspecto que é extremamente importante o que é que não é ser você falas português pensas como português vacinas como bacalhau de nata você aqui se come bacalhau de nata é visto como um indivíduo evoluído se você come um hambúrguer até vem rotar na cara do Jotá olha comi hambúrguer tá entendendo quando você dizer que eu leu comi macalhabo comi quizá esse é atrasado olha o João Lourenço por exemplo foi no X-Tempo foi receber pegado olha o João Lourenço foi em França e vai falar com o Macron é grande mambo é fino é fino é a mentalidade você está ouvindo é Landa quer dizer o colonialismo é o indivíduo deserraizado a se comportar dentro de uma matriz comportamental dada pelo mais novo o colonialismo é um código do pensamento porque há algo que é muito importante que eu falo sempre é preciso nós sabermos que nós estamos dentro de uma matriz quando nós vemos o filme Matrix e vemos o Neo o Neo Morpheus a falarem aquilo olha para a realidade africana nós estamos dentro de uma Matrix primeiro ponto é que um povo que não está no controle do seu próprio tempo não pode ter controle sobre a sua história porque a história se constrói no tempo deixa-me só finalizar quando tu olhas por exemplo o grande crescimento do Japão a República do Japão a República Moderna do Japão tem uma constituição criada em 1945 pelo general Mac Arthur que conduziu as tropas americanas no Pacífico na altura da Segunda Guerra Mundial o Japão negocia com os aliados para não decapitarem o imperador foram obrigados a demitirem uma constituição republicana mas os grandes conservadores conservadores eu tenho que ler esse nome alguém escreveu o ganso é um bonga pequeno continua 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 os grandes conservadores da filosofia de vida filosofia de vida ela é baseada na tua espiritualidade porque eu sou inato a um zambiã um pouco você não é porque você pensa Deus é uma palavra portuguesa veio de barco zambiã um punga eles não trouxeram o japonês diz que ele é taoísta e ele é budista o que é que diz o chinês só taoísta o que é que diz o ingrato veio de barco então eles estão não foram desarraizados do seu habitat da origem os africanos foram então se os africanos tendo passado por esse processo o que é que vai acontecer a constituição dos estados africanos vem dentro daquela política da política geoestratégica da criação dos mapas temos os países africanos dos dias 2 fundados em 1884 85 ou seja fomos blindados o Mugabe não vai vender no mercado internacional porque existem estruturas uma coisa é ter governos no poder outra coisa é ter instituições planetárias as Nações Unidas é uma instituição planetária o embargo o banco mundial é uma instituição planetária o fundo monetário é uma instituição o modelo de gestão e administração mundial passa exceçãomente por essas instituições em 1948 ou 49 quando o dólar se torna por via do o acordo de Brentwood a moeda de transação comercial é porque a Europa estava falida a Europa vem de uma guerra o americano implementa o plano marechal implementa o dólar e deixa de ser a cotação do ouro porque quando tu olhas por exemplo para a África do Sul e o pico aqui no princípio chamou a atenção de um aspecto importante foi por causa da África do Sul que se fundou o Zimbábue e a Zâmbia mas não eram esses nomes os nomes eram a Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul por causa do César Rodes que era representante da rainha da Inglaterra em finais do século XVIII na União da África do Sul a África do Sul tem um papel imprependerante no mercado da mineração o primeiro grande que emberlito ou seja a produção de diamantes industrial é na África do Sul isso não a cidade de Hansburg representa 70% de todo o ouro do mundo a África do Sul por via da Deberce é o maior controlador de exploração de ouro há 100 anos agora não ouro não estou a falar o ouro porque eles têm a maior empresa de estratificação de minerais do mundo que é para tu veres então a negociação do Mandela uma coisa é o fim do apartheid ok eu disse isso no princípio a abolição da escravatura da América foi em 1885 um dia depois da abolição da escravatura o presidente americano morreu sabe qual foi o benefício de 210 anos ou 310 anos de escravatura para o preto que saiu da escravatura foi uma mula ou seja a fêmea de um burro e 40 acres de terra mas o branco é que se tornou capitalista ele teve acumulação de riqueza e capital por via da escravatura e da mão de obra barata e o pior vou já terminar para terminar para terminar para terminar uma questão de sentimento foi por causa do desenvolvimento da máquina de descaroçar algodão o norte desenvolveu uma máquina de descaroçar algodão que não havia necessidade de ter pretos a trabalharem no campo e depois quer para nós compreender a dimensão do capitalismo o capitalismo ele tem um rendimento de lucros maior do que o esclavagismo o esclavagismo o branco beneficia o branco é que compra no capitalismo o preto ganha liberdade e todo o cidadão assalariado que compra quer dizer que o mercado ele ganha uma expansão global todo mundo compra muito bem muito bem Isidro teu comentário para fechar porque é assim isso agora só para fecharmos o tema o tema África do Sul e eu quero voltar aos dias de hoje porque é para isso falar do background da história é muito importante é fundamental e não podemos falar do futuro se não tocarmos nos aspectos fraturantes que marcaram o futuro sul-africano e do continente africano mas África do Sul Mandela saiu morreu em 2013 salvo erro abdica do poder em 2009 uma coisa inédita em África serviu serviu tinha que servir entendeu que não podia mais abandonou as críticas aos problemas mas o ANSE é o partido do sul-africano que infelizmente está começando a perder a proponderância que teve outrora há novas tendências houve dissidências houve os julhos malemos uma força que não pode mais ser ignorada portanto qual é o futuro o que nós conseguimos aliás aqui ninguém é feiticeiro mas África do Sul o que poderá acontecer na tua ótica assim de forma muito breve para irmos para um outro tempo eu queria só dizer o seguinte a África está a chegar ao processo inesperado para os libertadores inesperado para os libertadores isso é o que? a África está a chegar ao processo que é o fim dos libertadores olhas para Guiné-Bissau o país que é o partido fundador da própria república da Guiné-Bissau foi substituído do poder tivemos agora aqui uma situação no Malaui e eu disse isso o ano passado quando estava presente com a Atlanta Apulhão o Pique e o Isidro não foram na altura estava eu a Atlanta Apulhão presidente da UNIT atual que é o Adalberto da Costa Júnior e eu disse o seguinte dentro da conjuntura dos grandes interesses geoestratégicos os países aliás os partidos das independências vão se esfumar não falaste de Moçambique não vou chegar lá vão se esfumar vão se esfumar por quê? por causa do grande interesse desse processo multilateral ou seja o mundo hoje não é bipolar hoje é multilateral porque a presença da China economicamente dentro do continente africano vai condicionar os partidos das independências por causa da própria proposta de negociação bilateral que não existe transparência aos modelos ocidentais tem que entender? quando tu olhas por exemplo o ANC vai perder porque hoje num futuro próximo porque hoje uma nova força liderada pelos Júlios Malena também é pré e temos que olhar que aqui a conjuntura da pigmentação está em causa quando tu olhas a dimensão do branco ele é o capitalista mas para se ter o equilíbrio na África Sul ter um branco no poder hoje ainda vai ser difícil vai ser difícil mas se o ANC for substituído provavelmente será um dia pelos Júlios Malena olhas para o Moçambique vejas a estabilidade que o Moçambique está a viver os acordos de paz de Moçambique foram tipo em 1994 eles alcançaram primeiro do que nós acordos de Paris não acordos de Roma ah de Roma de Roma sim Paris foi o quê? não Paris é um ambiente foi de Roma foi de Roma e hoje Moçambique está a entrar numa fase instável o que é que se descobriu? há uma zona de Moçambique que tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo e você vê que hoje Moçambique tem uma grande influência diria de uma continuação do Estado Islâmico entendeu? e olhando a conjuntura do próprio Moçambique é diferente de Angola Moçambique é um país que tem uma grande influência musulmana então você tipo derrubar os fundamentalistas ali é muito difícil porque no ciclo e no seio da grande população moçambicana há uma conjuntura ideológica de pessoas que se identificam com aquelas facções tem que entender? então eu olho para Angola estamos a cair e ir para o mesmo caminho eu não sei se o MPLA até 2022 ou 2017 ainda vai 2027 ainda vai resistir porque o nível de fome é muito grande e eu tenho dito só se controla o ignorante quando ele come hoje o povo não come tem que entender? a miséria está grande olha para as universidades 27 mil funcionários vão ficar em casa esse ano olha para o setor de educação quase acima de 100 mil vão ficar em casa esse ano olha quantas empresas estão a fechar já que está de uso da palavra e esta maca da Universal pastores para guijarem o nosso país porque eu não me lembro qual foi a frase utilizada mas o que é isso afinal? não, mas isso é normal é normal isso? vou dizer porque é normal é normal porque isso é anormal o que está em causa que é a soberania nacional tem que entender? quando a gente faz a definição de soberania nacional precisa ver precisamos tridimensionar uma bandeira um hino uma insígnia então significa dizer que esse é o nosso símbolo de representatividade a nossa bandeira devemos amá-la esse é o nosso hino que nos dá o orgulho o hino ele é um resumo daquilo que você foi no passado aquilo que você é no presente e o que fará o teu futuro a insígnia é o teu brasão toda uma família tem que ter um brasão então ninguém pode dar tiro no brasão da República de Angola mas desde 1975 que a bandeira não vale nada o hino é imprestável não se identifica connosco e o brasão ninguém conhece tem que entender então há aqui um atropelo sistemático da soberania nacional ou seja quando tu olhas por exemplo a estrutura das forças de defesa e segurança de Angola dentro da lei de segurança nacional no artigo 7 a lei de segurança nacional no artigo 7 ela defende que todas um pastor brasileiro não é normal preguijou a nação e insultou a TPA e ela por que que preguijou é preciso desmontar as causas fundamentais nós não temos autonomia nós aqui estamos a fazer um debate não é uma conversa de jovem gente e analisarem o continente africano por via do Mandela e vamos parar para Angola mas o agente do CIS que está lá em casa ele quer te meter veneno no copo e quer te matar quer dizer eu sou atentado à soberania nacional e o disparate do padre brasileiro não é é o processo do colonialismo mental por isso que eu disse essa bandeira não vale nada porque a bandeira não me dá um prato de comida essa bandeira não me dá emprego essa insígnia que me desemprega quando eu vou para a rua para discutir um valor que está plasmado na constituição que é o artigo 47 que é o liberdade da manifestação o artigo 40 que é o liberdade de pensamento o 41 que é a liberdade de expressão os três combinados é um tiro da cabeça vê um menino do prenda que morreu quer dizer é um país que não se o país não se autovaloriza tu não vais ter os cidadãos que é para defenderem a pátria muito bem porque o que está em causa aqui é o colonialismo mental e o Brasil para me terminar sempre olhou a Angola como um poço para ser colonizado sempre a própria proclamação do Brasil da independência do Brasil em 1822 pelo Dom Pedro Dom Pedro I o Brasil queria criar para a África o conceito que o americano criou para a Libéria porque a África como era fonte de recursos para o desenvolvimento do capitalismo o americano consegue controlar a Libéria e o Brasil olha para a África por via da Angola só que a Angola estava sob a esfera da coroa da coroa portuguesa em 1975 é para vocês chegarem lá e tentarem analisar qual foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Angola Brasil tem interesse tem interesse quando vem a independência da Angola quais são as novelas que passam brasileiros mas vamos o âmago da questão esses pastores angolanos e brasileiros agora houve uma fixão houve uma cisão digamos assim estava tudo muito bem sotaque brasileiro eram todos muito amigos mas por que você tem sotaque brasileiro? agora de repente as coisas quer dizer por que você tem sotaque brasileiro? você acha que para dizer em nome de Deus tem que ser em nome de Deus Deus por favor a minha vida está andando mal de Deus o angolano fala assim mano tu não tens identidade cultural tu não és um indivíduo com os países assentos no chão mas aqui é uma questão que é extremamente importante estão morrendo a independência da Angola a independência da Angola matou os valores de tradição os códigos de conduta filosófico quando tu olhas a implementação do poder popular em Angola na mão de Nito Alves o Nito Alves teve seus cantores quem eram os cantores do Nito Alves? David Zé Urbano de Castro Arthur Nunes quando vê o 27 de maio mata os cantores tu mata a arte qual a arte da Angola hoje é uma arte imbecilizada quem é o cantor em Angola da beleza quem é o cantor em Angola Neide Sofia quem é o cantor em Angola o... Preto Show seja como for agora você vê quando você dá conta que a Neide a coisa a Nick Minage ela é muito boa mas ela canta aqui em Angola em vez de você ser o grande artista os dois fatos pessoais é que te fazem artista quer dizer que é uma figura publicada quer dizer é a mentalidade que a gente tem não é possível como é que o Edir Macedo que em 1989 há indícios de que comprou a Rede Globo com dinheiro vindo do cartel de Cali que eram os adversários do cartel de Medellín de Paulo Escobar cheio de crimes pelo mundo afora e você lhes recebe aqui há uma questão simples qual é papel da igreja chega já mano calma aí qual é papel da igreja deles aqui não qual é papel deles é salvar almas a salvar devia ser isso agora querem faturar desde sempre é um capitalismo espiritual por via de uma indústria da prosperidade mas criada pela pobreza do Estado o Estado criou tantos pobres que os pobres nem acreditam no Estado acreditam em Deus e o único Deus é aquele da igreja católica da igreja universal você vai lá falava como o Mangó vem embora da lunda fala mesmo assim tipo com o nosso sotaque chegou lá quando vem para casa tua dama aí marido temos que rezar epa mano eu não estou a te entender você foi ser colonizado ou você foi buscar Deus muito bem a verdade é que a igreja só tem o poder que nós demos a ela a igreja tem o poder que nós demos a ela primariamente e compreender que a igreja funciona como muleta do Estado os Estados africanos Angola como Estado fracassou eu costumo dizer que nós ainda não estamos a ser governados ainda não existe um governo propriamente aqui o Ganso apontou aqui vários pontos que são de vital importância para nós compreendermos o poder da própria religião aqui e o porquê que um chefe de Estado que tem a sua própria cultura tem a sua própria ancestralidade e naturalidade quando ganha eleições tem que ir lá para o Vaticano é para nós entendermos o poder da própria igreja tem na própria manutenção das manobras do Estado nas manobras políticas do próprio Estado e olhar para Edir Macedo com toda sinceridade o Edir Macedo é aquilo que os angolanos querem ver para vocês entenderem o Ganso falou aqui da pobreza que é um elemento primordial na indução do indivíduo a essas estruturas de poder porque a igreja não representa um caminho para ir para o céu não existe um caminho para ir para o céu a igreja representa apenas aqui representa basicamente o indivíduo em colapso ou seja ela oferece uma ideia imaginária para um problema real estás a ver? tu tens um problema que é real mas você vai buscar uma solução imaginária da mesma forma que o próprio Estado aqui a ideia o próprio Estado aqui tem que se apoiar também nas suas próprias bases para se manter como Estado por isso é que eu digo sempre nós temos aqui Estados coloniais Estados que resultaram do colonialismo e uma das maiores armas do próprio colonialismo que hoje é oficial aquilo que deu poder ao Estado colonial é a língua e a religião e esses dois elementos hoje são oficiais como é que a língua que permitiu matar a comunicação com a tua ancestralidade hoje vai ser oficial significa a morte da cultura também está a entender? como é que a religião que foi preponderante no estabelecimento do próprio Estado colonial hoje é oficial estás a entender? então nós não temos cultura e um povo sem cultura tem que receber ofensas porque falar que a TPA é uma bosta vindo de um pastor de uma igreja um homem de Deus expressamente capitalista é pá eu acho que é normal porque quem devia falar da TPA dos péssimos serviços que ela presta somos nós angolanos aquilo até para nós não devia servir de um de um insulto propriamente eu não digo que aquilo é um insulto aquilo aí é apenas a purpurização a materialização daquilo que nós pensamos também das nossas instituições porque elas não funcionam a favor do povo em nosso benefício mas seguem agendas político-partidárias que permitem o controle do nosso povo o arrebanhamento do povo então é preciso olharmos para a igreja universal não como um caminho para a salvação mesmo conforme eu já disse vamos olhar sempre a igreja como uma multinacional capitalista uma multinacional que faz aquilo que o Gança falou capitalismo espiritual muito bem pique e nós aqui queremos sempre ressalvar um aspecto que é constitucional que agora é um país laico respeito a todas as formas de confissões e práticas religiosas que estejam legalmente reconhecidas mas a universal tem este este infortunio porque há então os dissidentes angolanos que sentem que há aqui problemas relacionados com a vicetomia vasectomia discriminação porque há pastores que têm segurança social outros que não têm há uma discriminação e portanto um leque de problemas que a nós acaba por afetar porque somos obrigados a levar com isso nos telejornais nas notícias no whatsapp qual é a tua qual é a tua sensação neste quesito e relativamente a esta ofensa que partiu deste pastor que ofendeu que praguijou os angolanos digamos assim e o outro que disse que a TPA era uma bosta é uma daquelas coisas que nós podemos criticar mas quando vem dos outros parece que custa um bocado exatamente então a solução para a África é um sancofa nós temos que sancofar a África temos que olhar para o passado sempre se analisar bem o passado te trouxe religião e a religião veio de barco você tem o Papa Nicolau que em 1455 redigiu um documento atribuindo a África África nas mãos de Portugal tens o Papa Sisto que deu legitimidade ao tratado de Alcázovas por causa mesmo de terras africanas africanas e sul-americanas e depois tens o Papa Alexandre provavelmente Alexandre VI que deu que deu que traçou uma linha vertical no mapa demarcada a 560 km de Cabo Verde ao oeste de Cabo Verde e dando também oferecendo esse pedaço a Portugal veja quem são as pessoas que fizeram a distribuição desses pedaços africanos são Papas estamos a falar do século XV não é? calma só vamos chegar lá só para não me perder a questão renumeratória ou dos valores não é só um problema da Igreja Universal a Católica também tem muita coisa a explicar exatamente por isso é que falei da questão do Sankofa depois vê entende que a religião que trouxe o cristianismo veio de barco para você exaltar a figura de Cristo o Cristo hoje é um Cesar Borgia é um branco parecido com um branco que veio te colonizar como é que o leão que está a te morder tem um leão a te morder aqui o que tu vai salvar não é um leão igual mano o leão vai vir também para te comer logo como é que o Cristo vem como salvador do preto se o que está a te colonizar é um branco não é possível um Cristo branco te salvar depois tu tens a cruz a cruz por mais de mil anos significou a cruz como tal para impérios como Egito Persa Macabeus e etc significou o símbolo da matança onde pessoas eram condenadas a morte eram pregadas numa cruz para morrer então a cruz que te trazem é uma cruz da morte e a cruz é o símbolo primário da igreja tu tens a igreja como uma instituição colonial para continuar a te moldar como uma ovelha quando você é um leão você nasceu em África você é um leão você não é uma ovelha e enquanto ovelha você vai agir como ovelha então começam a te burrificar ou seja te hipnotizar numa perspectiva de burro ao quadrado com uma instituição que se chama igreja depois tu tens a bíblia a bíblia imprensa é um projeto europeu estás a ver essa bíblia também veio de barco nós não precisamos tem ali coisas que são essencialmente africanas mas que foram amaldiçoadas a partir do momento em que eles foram roubados depois imprimidos depois trazidos de barco tens na igreja a teoria da prosperidade que assenta sobre emprego pedido do emprego Deus por favor eu estou a joelho diante de ti para me dar emprego como é que você vai ter emprego num país que não não faz investimentos para por exemplo para o empreendedorismo que não faz empréstimo a novos a novos empresários no sentido deles constituírem empresas legais e depois oferecerem emprego às pessoas ou seja oportunidade de emprego um país que não tem esse tipo de exercício um país que não tem uma economia estável não pode te dar emprego como é que você está a pedir emprego a Deus onde é que Deus vai encontrar emprego para te dar depois tu tens a teoria da prosperidade mediante o matrimônio marido por favor Deus me dá só um bom marido mas Deus também trabalho dele te dá marido está a ver como é que nós estamos a se tornar burros e tudo isso é a igreja saúde ah Deus por favor me dá só boa saúde mas a saúde depende do que você come mano não só come você não tem infraestrutura está a ver e o pior você não tem os hospitais na filada não tem igreja mas vivem bem está a ver então nós não precisamos de igreja mano há um termo que as pessoas confundem muito oração oração é falar com Deus não oração não é falar com Deus oração é hora da ação é hora de você agir é hora de você pegar em ti arregaçar as mangas e começar a trabalhar não é falar com Deus oração é falar contigo mesmo ir agir Deus Deus é quem? Deus é você próprio o teu Deus é você próprio para os africanos temos uma força superior que nos conduz quer na perspectiva de Zambi Ampungo e Atateto Mutacul Amburungunzu ou quer na perspectiva por exemplo de Ensuko ou quer na perspectiva de Voodoo e outras perspectivas mas são forças superiores que nos dão a vitalidade de continuar a pensar porque Deus é uma realidade as forças superiores são uma realidade que residem essencialmente no pensamento é a partir do pensamento onde você cria estratégias para agir daí oração hora da ação começar a fazer as coisas e não esperar porque quando depositas tudo na mão de Deus você atribui preguiça para a tua mente e nós estamos a fazer constantemente isso isso está na mão de Deus está na mão de Deus você está a fazer o que? voltando agora tocando mesmo na questão essa cisão entre os brasileiros angolanos era importante começar os angolanos foram perdoem meus irmãos mas foram burros durante todos esses anos foram burros porque a igreja universal está aqui desde a década de 90 a igreja universal a igreja universal está aqui a quase 30 anos está aqui a quase 30 anos da década de 90 quando começaram a romper os armazéns da noja da igreja universal já estava lá já estava lá a fazer pregações em grandes 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 terrenos mano depois começaram a construir as suas instituições veja os angolanos sofrem esse desrespeito há mais de 30 anos a igreja universal está a mandar essas bocas porque o estado angolano é conivente no tempo que aquele cota o alto era provavelmente o governador de Luanda o Bento o Bento o Bento a igreja universal foi ali está vendo neves e neves depois da sopão o Bento foi ali fazer uma pregação política em portas fechadas a dizer o que vocês têm que votar no MPLA mas veja só uma igreja a permitir que um discurso político que tenha o objetivo de levar as pessoas a votarem no MPLA estamos a falar de 2008 salvo erro estás a entender então o governo angolano tem conivência quando a igreja universal cometeu o crime de matar pessoas matou muitos angolanos sem levar em consideração aquilo que são os pressupostos de segurança na cidadela exatamente o governo teve que posição qual foi o braço do governo foi um braço completamente fragilizado por quê porque o governo também pede favores como nas mãos da igreja universal quando a Di Macedo eleva a sua voz para desrespeitar o estado angolano é porque nós nunca demonstramos que temos autonomia sobre o nosso país e voltamos à questão que o Guensa disse a bandeira nacional foi erguida mediante energias negativas porque você traiu seus irmãos para erguer aquela bandeira o hino nacional foi cantado mediante energias negativas porque você não reconheceu devidamente que os tratados de Alvor os tratados de Mombasa e os tratados de Nancuro onde você tinha que levar o país para as eleições você construiu um hino de forma unilateral uma bandeira de forma unilateral você matou teus irmãos no dia 10 um dia antes da proclamação da independência e no dia 11 você proclamou a independência mano não é possível você ter paz de espírito e a paz de espírito aqui vai ser importante porque essa paz de espírito vai de alguma forma deliberar energias positivas para que as coisas corram de forma igual de forma sadia de forma positiva mas como nós não tínhamos essas energias então não tínhamos como dar certo o comba nacional que o Isidro falou esse comba vai fazer com que haja uma reconciliação entre as almas que morreram no decurso da independência fraudulenta no decurso do fraccionismo que foi na verdade a continuidade das mortes da independência ou do desentendimento da independência a partir do momento em que você proclamar um comba e fazer uma comissão da verdade comissão da verdade contar a verdade para que haja uma verdadeira reconciliação entre o tu e o ti entre o espírito vivente e o espírito que já repousa só ali é que nós vamos ter um país que anda muito bem gangsta nós temos de ser justos e eu quanto ao universal não posso dizer muita coisa mas também aqui um lado que temos que dizer que se calhar é positivo muitos jovens foram reabilitados estão fora das drogas deixaram de beber conseguiram empregos será que esse ônus será que essa verdade também não terá que ser transmitida eu acho que a gente posto nesta ótica já apontamos aqui as partes mais mas também há a haver um lado que temos de reconhecer temos que ter honestidade intelectual no sentido de reconhecer o que é que se recuperou fora do universo marginal temos que ter honestidade intelectual mas estou a te dizer quem faz com que surja o universo marginal é a política de má distribuição da renda o que está em causa não é o indivíduo angolano que foi salvo pela igreja universal é a soberania nacional é o bom nome desse povo de Angola e do seu próprio governo nós temos um governo por mais que a gente tenha os nossos problemas os nossos problemas são nossos assuntos a televisão pública de Angola hoje é uma instituição de utilidade pública eu percebo o que está a dizer mas nós também temos que reconhecer que essas igrejas tem espaço eu não tirei o mérito só tem espaço porque o governo não consegue preencher esse espaço não tirei o mérito mas o governo dá essa possibilidade para tu fazer o contrabalanço da manutenção do poder é preciso tu ter sabes o que os parceiros porque só o MP lá sozinho não consegue ganhar eleições é preciso ter os cabos eleitorais as igrejas fazem esse trabalho tem que entender eu tenho que ter honestidade intelectual em compreender que ela consegue salvar os indivíduos dentro do universo marginalizado jovens que estavam nas drogas jovens que estavam no mundo do crime senhoras que se calhar tinham temperamento muito colérico tipo na relação conjugal vai para a igreja e você absorve porque no fim de tudo quando tu vais dentro da espiritualidade tu vai buscar positividade agora como te transferem a doutrina que está em causa tem que entender por quê por exemplo vasectomia em Angola em 45 anos de independência o governo angolano não tinha conhecimento disso um pastor da igreja universal vai chamar a nossa TPA de bosta ele é bosta para nós não é bosta para os brasileiros o que é que a globo é o que é que a recorrer não é bosta um pastor da igreja universal que crê em Cristo e acredita num homem potente vai amaldiçoar você acha que aquela maldição dele chega para quem ele é da nossa raiz espiritual ele é da nossa raiz genealógica o Edir Macedo é um bandido é um ladrão um charlatão nós temos que chamar as coisas para os bons para os nomes vai atentar para um espaço de 1.246.700 km² ele conhece o Angola que tem um samba ele conhece quem é que segundo quem é ele que é para nos amaldiçoar nós temos que ter uma postura mas nós o povo e o governo tem de haver aqui uma energia de colaboração e solidariedade eles não podem mandar aqui no dia 9 estão a vir no dia 9 estão a mandar uma delegação agora o que tem em causa é que a Igreja Universal pela primeira vez na história do Brasil um lado alternativo das elites brasileiras ganhou o poder quem tinha o poder no Brasil eram aquelas elites consolidadas com a fundação do Brasil o Bolsonaro não é uma elite brasileira o Bolsonaro é um elemento que vem do exército brasileiro vai para a política se torna senador durante muitos anos quando eu estou a dizer elite alternativa já não é o globo que define o processo de informação no Brasil porque quem está no poder é o Bolsonaro com a ajuda da Regor e aí Regor é de quem? da Igreja Universal tem que entender é por aí 11 Igreja Universal no Brasil se tornou um Estado dentro do próprio Estado por isso é que você está a ver que os senadores brasileiros estão a vir para Angola estão a vir para Angola que é previsto entrar com o governo angolano agora eu tenho que levar em consideração que há um respeito nessa perspectiva qual é o respeito? o cidadão brasileiro se preocupa com o brasileiro que está no exterior e o cidadão de Angola o governo de Angola não se preocupa com o angolano que está lá fora tem que entender mas isso não é só um problema de quem está lá fora porque nós aqui não comemos como é que vão se preocupar com aquele que está lá fora se você no casanga não te dá um bilhete lá fora vão te dar um passaporte na embaixada o problema é que o governo lá fora dentro das nossas instituições diplomáticas e consulares são nada mais nada menos do que a miniatura do próprio governo aqui entender? então nós temos que a nossa bandeira de Angola tem que ter valor ela tem que ser valorizada pelos angolantes como é que aqueles coelhos vão Samora no Metra e tipo em Israel pegam a bandeira de Angola e viram aquilo é humilhante e fazem um vídeo para nós ninguém reais que país é esse afinal de contas 45 anos de independência me mostra aqui uma instituição controlada por angolantes até o pão que nós comemos quem controla são os libaneses o comércio aqui das cantinas quem faz são os nossos irmãos da Guiné-Bissau vai para os pequenos comércios tipo retalho aqui em Intermédio e os nossos irmãos da Eritreia o petróleo da Angola está hipotecado na mão da China a água são os cubanos a água quem vende aqui nos bairros são cubanos a areia quem vende são os cubanos são os angolanos são o que? são estrangeiros na sua própria pátria nós somos inclinos e sabe como é que a gente paga? paga a nossa fartura aqui dentro desse país é a fome e a miséria e quando você levanta para reagir é um tiro da cabeça eu tenho veneno aí é que vamos agora voltando novamente no conceito da soberania nacional sabe o que é que os angolanos queriam? principalmente aqueles que estudaram somos finos estudamos línguas de papagaio sapatos compridos querem que o debate seja um debate técnico com uma linguagem que você incompreensível incompreensível o povo angolano não estudou o estado é que emburreceu o povo o povo não tem educação você para falar para o povo tem que falar com o povo na linguagem de compreensão do povo para que para não esse é matumbo e aí você então que é fino é inteligente não construiu nada não há estradas em condições nem seringa seringa que é plástico o teu país é seringa? palito palitar o dente e na época a colonial tinha tinha onde? no IFA exatamente onde se produzia fósforos e hoje a independência veio e isso não existe tirou aquilo fez daqui no armazém temos um ministro que vem te dizer sim daqui a pouco a Angola vai exportar frango mas se você não tem para nós fumar vai exportar vai mandar para onde tem que entender porque o grande problema da Angola é um problema conjuntural a gente precisa se assumir a TPA ser chamada de bosta nossa televisão aquilo é patrimônio dos pastores e depois o pior homem que acredita em Jesus Cristo Jesus é dinheiro é de papel que você acredita o Jesus Cristo de facto Jesus Cristo de facto não teve esse comportamento quem acredita em Cristo quem acredita em Deus tem amor no coração sabe como é que se vê quem acredita em Cristo acredita em Deus é aquele que na hora da aflição na hora do barulho na hora da provocação você olha com calma você trata o outro de igual para igual você trata o outro com amor você vê no exito fortunato no chão na dimensão da tua dor o homem que fala de Cristo tem anel de ouro foi buscar bandidos que é para ir matar os outros pastores aqui é no Kika Gil se não fosse a intervenção do SIC teríamos pastores angolanos fuzilados mortos Gensa tem aqui uma pergunta para ti o governo vai ter clínica dentária para rir bem a tua opinião minha opinião eu penso que o presidente da república a Milton Mac está equivocado é a minha maneira de ver e o presidente tem que ser coerente no sentido de aceitar as críticas porque se ele está lá no poder foi legitimado então nós somos cidadãos não há lógica você acha que se meterem dentes brancos o país vai andar não anda se meter todos os governantes tiverem dentes brancos o país fica bom eu já não consigo compreender esse país você acha que um presidente da república vai mesmo mandar assinar um decreto que é para se financiar a construção da sede do conselho nacional eleitoral com tantos prédios vazios que estão aí embaixo na cidade de gatunos que roubaram o dinheiro e nem conseguem manter os prédios a funcionar não podíamos penhorar aquilo porque é dinheiro roubado só um negócio aí mano você acha que rir com dentes brancos faz o país bom fome acaba fome acaba o casanga desaparece o xindovava também de repente vira já tipo quilamba com jardins e a promessa dele de califórnia ainda não estamos ainda não vivos isso é o outro tema e xindro seu comentário olha por acaso o ganso falou aqui um bocado na questão do ministro da indústria disse que angola já tem já consegue inundar o mercado o mercado na questão dos frangos e já vamos conseguir exportar e também falou que nós poderíamos substituir o pequeno almoço o pão pela mandioca um bocado aquela história da maria antonieta em francia não tem pão como um brião pelo documentário achas que quer dizer a solução não é má se subir a batata doce pelo pão só que também não é barata claro olha quer dizer é só é só para reforçar aqui o que já foi dito nós temos muitos equívocos e esses equívocos obedecem todo um conjunto de eventos nós temos que olhar para a questão das independências como se interpretam as independências as eleições como tem corrido todos esses elementos vão nos conduzir a um problemas atrás de problemas nós só estamos a viver continuidade de problemas eu acredito que até hoje nós não estamos ainda a ser governados aqui não existe propriamente não estamos a ser governados como assim não existe propriamente um governo de falar governo o que é um governo afinal de contas o que é um governo e o que é que nós temos vivido nesses 45 anos é preciso que nós nos perguntemos nós temos nós temos grupos de interesses aqui nós não temos propriamente um governo porque se até hoje o combate à corrupção é esse teatro que a gente tem presenciado se até hoje nós temos problemas em saber o que é prioritário para os angolanos nós não temos um governo porque o governo é aquele grupo de pessoas que foi eleita para gerir os interesses de todo um povo de todo um estado de toda uma nação mas nós cá o que é que nós temos? nós temos grupos de interesses então o ministro quando consegue falar que vamos exportar as galinhas e tal se nós adivinharmos e olharmos com atenção é exportar para Portugal porque quando conseguiram fechar um contentor de banana saiu até no jornal um contentor para exportar para Portugal nós temos aqui algo que é muito perigoso que é o complexo do colonizado nós temos assimilados nas cadeiras do poder eu já falei aquela hora o assimilado é a derradeira tecnologia do colonialismo porque o assimilado ele tem um sentimento profundo de intimidade com o agressor colonial que lhe violou e lhe estuprou então ele vive aquela ilusão nós temos aqui muitos amores mal resolvidos indivíduos com dupla nacionalidade outros esquivam da dupla nacionalidade para atingir um estatuto de poder dentro de determinadas organizações é preciso nós falarmos sobre isso porque é que todo o potencial líder aqui tem dupla nacionalidade por que é que o ministro faz festa porque vai exportar galinha quando as pessoas aqui morrem a fome e por que é que até hoje fala-se do corona como o grande acontecimento global quando nós estamos a morrer de malária febre amarela e outras doenças que são mais perigosas que o próprio coronavírus em si quantas pessoas morreram de coronavírus e quantas pessoas foram mortas pela polícia nos últimos tempos tu tens o caso do Teocamba é um jovem que não utilizou uma máscara de 200 quanzas que foi fuzilado até hoje não existe respeito pela vida e a polícia continua a funcionar como instrumento porque antigamente é preciso também olhar para a antropologia da construção das forças de ordem e segurança essas forças foram formadas com o intuito de proteger as zonas metropolitanas antigamente para o indígena num andar onde o branco construía a sua vida está a entender é aí que surgem é aí que surgem os cipais os cipais de ontem é que são a polícia nacional de hoje é como os tantos tipos na África do Sul vão trabalhar mas às 15 horas emocionais tem que voltar e esse fenômeno eu cheguei a ver ainda o que o Isidro estava a falar do ponto de vista é para estar aqui arranjinha uma réplica esqueci por quê como então respeita a senhora essa imagem é a imagem a imagem criada pelo grande ficcionista francês em finais do século XVI está vendo então ficou para nós até os dias de hoje mas não é essa não esqueci e o Manume também o Manume de Mufay foi criado em 1974 está vendo em 1974 os colonos abasarem nos deixaram lá porque mesmo a lógica cultural da Angola foi criada pelo processo operativo filme aqui arranjinha o Gança está a querer vacalhar a senhora não estou a vacalhar estamos aqui a fazer uma desconstrução imagiológica imagiológica imagiética agora eu vou contar a dizer o próprio conceito cultural da Angola foi criado dentro da matriz colonial por exemplo o rei da música angolana foi lhe dado o estatuto em 1969 quem lhe deu o estatuto foi o europeu o branco o branco é que disse que é dias de quimuesa o português ele é o rei da música angolana tem que entender o bonga cuenda que até foi um grande atleta no Benfica não ganhou projeção musical em Portugal porque o bonga quando lançou seu primeiro disco Angola 72 foi obrigado a fugir de Portugal e parar para a Holanda a Holanda foi parar para a Palmaia quer dizer quando tu olha os artistas angolanos esses últimos que até bateram em Portugal bateram porque naquela conjuntura a Angola tinha muito dinheiro e o português que é para suavizar o neocolonialismo era preciso vender imagens de certas figuras públicas angolanas que estavam a bater em Portugal agora o dinheiro acabou e eles já não batem vieram para Angola se você está a ver agora queria só enfatizar a questão da polícia a polícia é nada mais nada menos do que a continuação da Guarda Imperial porque foi o processo do fim da monarquia o processo do fim da monarquia que surge o burguês capitalista o burguês tira a Guarda Imperial e criou uma nova força de ordem de controle sistemática que era a Guarda Republicana é a Guarda Republicana porque ele vem da monarquia para a república está vendo? então e nós quando olhamos aqui a polícia em si a forma de atuação da própria polícia é preciso questionar porque a forma que a própria polícia se forma aqui era como forma de impedir que o indígena circulasse nas zonas metropolitanas e nós continuamos até aqui um grave problema que é o problema que as províncias do interior ou seja o interior da Angola é usado para sustentar o luxo na metrópole que é Luanda Luanda que é tida como a joia da metrópole e até agora o MP lá não soube se posicionar de tal forma que continua a manter a mesma estrutura a mesma forma sem saber que o português quando pensou em Luanda pensou numa rota de fuga de fácil transporte dos minerais que tirava daqui para levar para o outro lado e não pensou naquilo como um espaço que era realmente para ser uma capital ou como é que é estás a entender aquilo era um espaço de fuga tanto mais que se nós olharmos o Ambo é que estava para ser a tal Nova Lisboa estás a ver por várias questões o ambiente a demografia que começava e principalmente também a revolta de Mutiacavela de 1903 1902-1903 também porque eles são a maior nação se eles se fizessem mais revoltas àquele nível Portugal acabava já imaginamos agora relativamente à polícia os nossos polícias coitadinhos ele ganha 30 e tal agora subiu para 70 e tal vai nos 70 assim mas também ele ainda tem que jogar queixiguila para conseguir comprar uma arca um televisor ao mesmo tempo o nosso governo nem sequer consegue criar uma linha de crédito de empréstimo para os agentes do ministério do interior está errado mas como eu não consegue falar eu só queria falar já estamos quase no fim eu gostaria de só cumprir acima muito rapidamente tu quando não crias uma linha de crédito para facilitar a vida tu tens um país que é baseado naquilo que as pessoas conseguem te perguntam mas como é x de ano de isso conseguiste o que é isso leva para baixo mano 10 anos de polícia conseguiste o que é você vê você hoje tem polícias que a mulher dele também vende numa esquina mano mas ele tem que obedecer uma ordem só para passar a ideia de que ele está a trabalhar bem e as vezes ele se excede porque ele não tem uma doutrina que lhe permite amar o próximo muito bem e ele mata então quando você tem pessoas destreinadas e aliás há um outro grande problema a polícia não pode ser refúgio para pessoas desempregadas não pode ser acima por isso é que eles não te dão crédito isso é uma estratégia é preciso muito bem muito bem muito senhores estamos quase terminar o debate mas eu vou dar alguns minutos até porque nós temos aqui a sugestão literária do nosso amigo Isidro e eu aqui para os nossos amigos que estão lá fora vou exibir a minha chiquanga não é lá fora mesmo aqui não precisa ir lá fora vocês que não conhecem está aqui a chiquanga da terra isso aqui no ovalade não está na tona mesmo aqui vamos abrir e cortar com uma faca vamos dividir no maculhuço vamos ver que você é matumbo isso não conhece você comece a atrasar essa é langa você Irlander como é é langa uma chiquanga estão a ver senhores vocês aí que não conhecem juventude não tem uma faca produção para gente comer aquela chiquanga enfim continua mano não estamos já a dar os remates finais ainda temos mais 20 minutos o que eu estava a querer dizer e o Pico tem razão as pessoas pensam que às vezes o que está a ver aqui dentro desse diálogo dessa conversa de jovens analisar o continente africano o mundo e em particular Angola há muita concordância não só uma maneira de desclassificar porque o angolano está habituado a ver o óbvio tem que entender o angolano está habituado por exemplo aquela situação daquele jovem nosso irmão que foi assassinado no prenda sim você viu que as figuras públicas e estou a falar figuras públicas todos aqueles são influenciadores não importa se é desportista se é músico ou não só postaram um dia depois do enterro no entanto estou com isso de querer dizer que há aqui um protótipo um chip nas nossas cabeças que se partem a perna do gangster não é uma dor mas o cobre caiu de helicóptero até escrevem o Baduna tinha que morrer em vez do cobre isso é grave está a ver o nível de mentalidade quer dizer aqui não está a ver concordância está a ver divergências e convergências porque nós estamos dentro de um pensamento alternativo é preciso olhar a solução de Angola fora daquele padrão de discussão que a gente já discute há 45 anos o Hernando Hernando estudou ok mas pode ser presidente da república ser presidente da república ser um bom líder e um visionário o que é ser visionário é pegar os grandes quadros qualificados que têm vontade de querer fazer e eles de alguma forma vão alavancar a nação e o país entender então eu tenho que chamar atenção principalmente a mundos infiltrados em vez que estão nos grupos mas tu fizeste um live a semana passada em que mostravas a tua indignação por não teres visto por parte de figuras públicas sobretudo os músicos não terem feito não só publicação e também manifestar a sua indignação diante da morte deste nosso cidadão jovem angolano que foi morto no prenda pela polícia porque tu entendeste que essas pessoas uma vez que a população os jovens são os seus fãs que compram sempre os CDs vão aos concertos assistem aos lives estão na altura que estão a levar pancada porque essas pessoas não se manifestam como também como uma voz de solidariedade eu sou público e isto surtiu alguns efeitos porque ontem o ministro também se manifestou e pronto e mesmo nas redes sociais muitos músicos também tentaram reverter este comportamento e postaram já também Angola's Live e também houve pessoas também que não vou mostrar aqui o nome Live de algumas figuras públicas achas que isso surtiu efeito ou é pena tu tens de fazer barulho primeiro para que as pessoas pudessem reagir e não ter sido de forma espontânea algo aqui que é muito que é bom também que falamos rapidamente eu acho que nós estamos muito ocupados em se atrelar a certas estruturas de pensamento que já existem quando a gente não sabe propriamente com que objetivos certas organizações foram criadas por exemplo é muito bom ouvir que Black Lives Matter é uma organização é uma associação mas é uma organização que é a favor do aborto e o valor da vida preta não começa quando já existe começa dentro do ventre da mãe dela como é que uma organização que é pro vida Black consegue ser a favor do aborto de mulheres negras está a ver? e nós gostamos de seguir a bala quando nós falamos Angola Lives Matter what the fuck o que é isso meu? nós podemos criar qualquer coisa que tenha a ver com a nossa conjuntura sociopolítica algo que tenha um impacto real daquilo que nós realmente sentimos não temos a necessidade de falar que Angola Lives Matter não tem necessidade disso nós precisamos de começar a olhar para as coisas e construir as coisas de raiz porque a nossa indignação é que vai na construção daquilo que a gente quer evidenciar porque quando nós já nos agarramos no Angola Lives Matter nem chega nem chega a ser algo propriamente nosso está a entender? porque nós sabemos que a questão da vida angolana não se baseia simplesmente na morte desse jovem nós tivemos o Rufino tivemos o Ganga nós tivemos muita gente que morreu inclusive de falar aqui que na questão do Jorge Floyd que foi morto nos Estados Unidos houve maior indignação a nível das pessoas e até do próprio do próprio grupo parlamentar da UNITA do que propriamente desse jovem que o Câmbano prenda nós não nos perguntamos porquê aí vem a questão porque Black Lives Matter e as pessoas querem pensar que Angola Lives também matter está a ver enquanto que se você não viralizar mesmo quando morre você não vai ser visto porque tudo aqui é transformado em capital político muito bem bom nós estamos então quase a fechar vou-vos pedir então as vossas últimas considerações seja qual for o tema que vocês tenham aí em carteira para fecharmos então esta ronda de debate eu plantei aqui algumas coisitas força figuras públicas versus povo as figuras públicas angolanas infelizmente ainda não têm cabeça para pensar veja por exemplo você gasta milhões para fazer aquele hino da independência quando você tem uma nata de professores do ensino privado a passarem fome então não seria já o momento dessas figuras que fizeram esse hino pelo menos dizerem o seguinte olha vamos reverter esse dinheiro do hino para pelo menos deixarmos cair um bocadinho nas contas dos professores do ensino privado que estão há quatro meses salvo o erro não dá vontade salvo o erro três ou quatro meses sem receberem salário estão a comer como já nos perguntamos como é que essas pessoas estão a comer não vamos agora analisar o seguinte o Gensa disse uma cena não estudou não pode ser político essa questão também do doutor ser o presidente é uma questão de matriz colonial uma bela chiquanga estás a ver mano é uma questão de matriz colonial porque veja só a escola não começou na escola então como é que os primeiros indivíduos os primeiros dirigentes governantes reis e etc como é que esses governavam o coiso as suas nações se eles também não passaram na escola e governavam bem deixaram grandes 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 legados mano então nós temos que analisar que a pessoa não precisa e é só vermos que os nossos governantes que até estudaram estão a governar mal podíamos ainda também buscar opção com aqueles que não estudaram para ver se vão governar alguma coisa porque estás a ver você só precisa sim você só precisa de respeitar a norma e a norma é o que? é a constituição da república mano e tudo já começa errado quando a tua constituição é um plágio da constituição daqueles que te colonizaram um plágio autêntico um plágio autêntico então está mal nós temos uma questão que era importante referenciar aqui José Eduardo Santos e João Lourenço um casou com a mulher bateu a mulher durante o tempo todo né e depois deixou a mulher a mulher veio a mulher veio cangou o João Lourenço só que esse quando tentar bater a reação vai ser muito mais enérgica porque eu já saí de uma relação que me espancava Perlander desculpa mas tinha que alguém assim primeiro né tem que amolecer assim também não sabiam vocês só comeram não tem que amolecer só comer alguém só ver então continuando toda vez a mesma esposa agora está sendo espancada pelo João Lourenço pelo segundo marido e ela vai vai reagir vai reagir com muito mais com muito mais violência ou pelo menos com muito mais reclamação porque ele já sofreu o mesmo destratamento do primeiro marido mas fica a narrativa aqui é subjetiva desculpa estou falando com a mulher que ele está a falar aqui os dois bufos estão falando olha é melhor é melhor ficar bem claro com os bufos já é outro não tem nenhum motivo o angolano entende à toa a mulher é o país senhores o governo isso aqui é uma metáfora aqui a mulher é o país atenção o governo do João Lourenço vai ter maior dificuldade porque nós não vamos aceitar passar pelas mesmas situações que passamos no 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 nosso primeiro pai exatamente estás a ver o primeiro pai batia constantemente com a nossa mãe e hoje nós não vamos aceitar a mesma coisa mas batia muito também não está essa miséria mas também que nós sabemos comer com garfo e faca não sabemos comer a nossa comida já já está a ver está mal mano muito bem o Felipe arrumei eu pensei mesmo que era mulher muito bem eu queria dedicar esse momento de uma maneira rápida para todos os angolanos da cabine do condenso do Mário Leste os mangópes pelas diásporas olha o Anjo Matheus escreveu agora tem medo né não tudo aquilo que a gente não porque tem de haver respeito mas automaticamente tem de haver não diria coragem mas tem de haver posicionamento agora eu não vou desrespeitar o lado pessoal do presidente da república não a nossa educação não nos permite isso ele é o nosso presidente merece o nosso respeito merece o respeito deve ir a todos os níveis a gente não pode desrespeitar do ponto de vista pessoal agora só não concordar não dá uma maneira como é que ele governa o país e eu queria mas ô Guedes aqui nesse nosso live tem bufo no grupo não tem você acha que não estão aí infiltrados também tem em todo o sítio o trabalho dele é esse ele é gama para o faro e a pro John Lewis um grande militante da luta dos direitos civis que ocorreu e a norte-americana e a é paeira um companheiro de batalha e deve nas mesmas trincheiras dos grandes pensadores afro-americanos que a gente tem o máximo respeito e grande consideração é pa que a terra seja leve e vai a paz porque a paz é efetiva ela está na eternidade por isso é que aqui também desconstruímos que a paz não é branca olha se o meu tombeira branco está em paz quem é que te falou a paz está no cemitério ou a paz também está contigo no sono porque o sono é o irmão menor da morte então você tem o tempo para reposar para recarregar as energias do corpo e só muito rapidamente o sono está associado à escuridão então a cor da paz é a cor escura escura está vendo tanta vida aqui com truca porque se o homem meteu roupa preta está de luto mas tudo que é branco é pureza a paz é construção é construção é construção é construção racial é construção na perspectiva do racismo pode continuar a pistola é arma preta está vendo por exemplo quem se nifa a cocaína quer já o pão branco esse cara até pensa bem é de boas famílias mas você está a ficar tonto está entorpecido está vendo o mundo torto você está bom assim então isso é tudo dentro de uma matriz simbológico colonial então para o João Lewis que a terra seja leve um grande irmão para os angolanos precisamos refazer uma nova nação e eu penso que isso é um grande desafio para a nossa geração porque se vocês olharem independência de Angola enganou quatro gerações os nossos avós os nossos pais nós que estamos a ser enganados os nossos filhos que não têm perspectiva a nossa geração é uma geração que recebeu o fardo dos libertadores da nação na mão dos colonizadores mas que destruíram de uma maneira tão tão violenta não é fácil discutir com os jovens da nossa geração por causa do nível da alienação na época colonial existiam os indivíduos alienados mas não te esqueças que você estava dentro de uma matriz colonial portuguesa a ordem social era toda ou seja o inimigo era um goeta o Bongo disse perdão o Mosec para ele não pode ser olhado numa perspectiva pejorativa porque a palavra Mosec que vem do Quimbundo significa areia a visão do Bongo sobre o Mosec é a zona dos africanos reencontrados ou seja via o Nambangongo via o do Zaire via o do Bulatumba via o de Guiteste via o de Xitembo e via o para Luanda então você não mora na cidade vai morar no Mosec então é a zona do reencontro do reencontro tem que entender? então o sentimento de liberdade era era consensual para o período das independências é aquilo que o Burumbó dizia enquanto estiver a balar com o capitalismo tenho que lutar com uma das mãos porque tenho que controlar a próxima mão para dar bordo no meu irmão africano que não quer que não quer nunca se libertar nunca se libertar nós estamos numa guerra pior do que o período da era colonial porque lá sabíamos que o chefe do posto é pula o cipai é mesmo que está pegando a mamãe que é para vir bater você é bufo agora aqui onde é que está a lógica somos todos bum 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 está no poder estamos a se bicar na cara então ali é nação e algo que tem que falar eu não há tempo de falarmos disso acho que foi ontem pelo telefone porque nós temos diálogos profundos logo às 3 da manhã 4 da manhã eu ganho aquela cena daquele ministro esse jovem como é que ele chama Marcy Lopes que disse aquela frase quem está cansado quem não está a aguentar sai lembra? já lembro e tu disseste que esta frase tem muita controvérsia não ela tem muita controvérsia essa é a minha maneira de ver por uma questão muito simples é preciso com Marcy Lopes mas a frase não é boa quem está cansado tem mesmo que sair não tu tens que ter um bocado de cuidado porque do ponto de vista da filosofia africana temos que ter respeito sistemático aos mais velhos os mais velhos você não afronta está vendo? chama fala com cuidado a linguagem dela é uma linguagem republicana uma linguagem de arrogância de poder está vendo? e ela até é doutor com todo respeito mas ainda não produziu conhecimento tem que entender? você que é para cobrar é preciso ter moral estás num cargo que você tem guarda você tem carro está vendo? tem salário um sapato novo quem paga isso? é tributação não vem de onde? não vem dos impostos o povo é que te paga você não está a fazer favor é preciso ter esse cuidado para não se arrogar porque infelizmente o governo angolano e eu vou frisar aqui novamente que é o MPLA é um caminhão tão velho com pneus novos mas sem motor nem Marcy Lopes nem a Diana Costa nem a Vera Davos vai dar certo com todo o respeito que eu tenho por eles como quadro mas infelizmente são jovens com vontade de querer fazer dentro de um sistema que não funciona não funciona é tipo nos perguntarem aqui querem ser ministro para quê? para isso arranjar problema não vai funcionar e a primeira coisa é que vai deixar de ser o Irlanda Napoleão porque perdes o crédito o prestígio a nossa maior riqueza a nossa maior riqueza está no prestígio o prestígio é o quê? é que as pessoas te abraçam que as pessoas te dão atenção o maior a maior pobreza é o descrédito infelizmente os angolanos e eu disse aqui a semana passada estamos preocupados com cargos públicos mano deixa isso não vai dar certo tu és até um bom um bom sociólogo vai dar aula numa universidade dá uma aula de explicação lá no bairro que é para você dinamizar conhecimento do que se meter no meio de velhos bandidos velhos que têm mão machada no sangue tu proclamas uma independência mata a pessoa tu vais para o 27 de maio mata a pessoa 1987 os tocoistas mataste 1993 os bacongos mataste 2016 os ovimbundos no montos nós estamos a ser governado por gente criminosa com mão manchada de sangue mano o que tem causa para a liberdade desse país para esse país um dia dar um passo para frente dizia o eu tenho aqui uma frase do desmontou do que ele dizia o seguinte não sei se eu tenho aqui eu fiz aqui um apontamento ele dizia que sem perdão não há futuro mano e o Isidro chamou a atenção do Comba é preciso nós angolanos a África do Sul fez isso a África do Sul teve o como é que chama o comitê de verdade porque mano ninguém vai te meter na cadeia você também vai comer muita chiquanga assim vou ter que cortar mais não está a vontade tem que entender é nessa perspectiva então é para com todo respeito são jovens desafiadores estão lá se é por mérito ou não não sei porque aqui o mérito não existe nesse país se isso fosse um país da meritocracia teremos uma Angola diferente mas como é um país da bajulação da publicidade e da publicidade do milite que não existe cantores em Angola que dizem essa aqui é um grande cantor mas ele não tem um reportório não consegue ficar no palco uma hora assim a cantar só a cantar suas músicas por isso é que estamos a fazer os shows com Isidro vem vem o Irlanda vem o pique vai chamar o assiste sempre o fulano e os amigos o fulano e os amigos não tem reportório e depois ele sozinho não consegue encher o estado vai encher com uma se ele próprio não tem música e o pior ele próprio não se preocupa para a criação de um mercado artístico a casa o governo é que lhe dá o carro o governo é que lhe dá como é que o artista vai viver assim viva assim viva de patrocínio vou só terminar o Irlanda o Irlanda eu não queria falar aqui mas se me permite isso não, não, fala está à vontade está à vontade eu tinha uma entrevista com o embaixador da China vi uma publicação numa das páginas de alguém que disse eu até poderia assistir a entrevista do Irlanda com o embaixador da China mas não vou assistir porque o Irlanda não tem capacidade para fazer entrevista ao embaixador da China quer dizer aqui porque estamos habituados tem que ser Ernesto Bartolomeu Amilcar Xavier tem que entender epa eu acho que é uma sociedade doente extremamente doente te criam aqui situações de figuras que são publicadas olha esse é um grande jornalista mas fez o que? não fez nada o William Toné que é um grande jornalista o Graça Campos é que é tem que entender a mentalidade e esse problema hoje Isidro está muito hoje na nossa própria geração porque o jovem de Angola principalmente dos partidos políticos eles estão nada mais nada menos do que um protótipo do que os próprios chefes deles os que tem a metralhadora que é para vir matar aqui são jovens que estão a cumprir uma agenda de um político ladrão bandido porque é uma sociedade pobre é uma cidade sem oportunidade por mais que tu tenhas boas ideias por mais que você estudou em Angola a tua mente tem dupla função vai ser a maternidade e depois será o cemitério porque ela nasce na cabeça e morre lá não, mas algo também é que você pode ter boas ideias pode ter tudo mas você tem que lutar com algo que foi posto aqui quando o colono também chegou aqui que é a fome você não olha para a fome como um estado simplesmente de falência tem que olhar para a fome como um projeto que permite alguém ter controle sobre a tua própria vontade e a vontade a única força que existe nesse mundo capaz de fazer qualquer coisa é a intenção e a vontade quem fala muito sobre isso é o mestre Filipe Vidal fala sobre isso a vontade e a intenção a intenção e a vontade e tu aqui como é que controlam a nossa vontade com a fome por isso é que o Tomás Sancara em mil novecentos e oitenta e cinco quando o François Mitterrand chegou para oferecer comida ele disse não nós queremos as máquinas para nós fazermos a nossa própria comida porque a mão que te alimenta tem controle sobre você e hoje o que vivemos é puramente e isso é o controle da nossa vontade política econômica cultural e social e até espiritual através das igrejas como o Gensa e o Pico que já frisaram aqui então há uma necessidade de fazer uma revolução cultural nós não estamos a entender até hoje porque a China é o que é a China teve que matar aqueles que já estavam corrompidos e envenenados mas o Exílio nós falamos a bocado nós não temos soberania alimentar não soberania de nada o olho de palma o olho de palma vem da Malásia não mas olha Irlanda Irlanda na Suécia não há cacau nem Itália o cacau sai de África o melhor chocolate do mundo é suíço é belga é francês fuga nós importamos a França isso é uma brincadeira mas tem um reservatório muito grande uma das maiores reservas está a ver então nós não temos autonomia de nada vamos voltar picles palites cotonetes vem de Lisboa vamos chamcofar outra vez por isso é que a solução para a África é a unidade unir a África e criar um mercado homogêneo o problema da unidade o problema da unidade está com as CPLP os palopes as francofonias as anglofonias que são os novos códigos de territorialidade do colonialismo controlados pela porque você precisa de continuar a separar as suas por isso é que você é que se agora o Gansta tiver poder para fazer alguma coisa querer mudar alguma coisa nós é que vamos para o Gansta isso se aplica na questão da berlinização dos estados africanos Mugabe queria fazer qualquer coisa mas quem está a cercar as fronteiras do Mugabe são estados que são controlados pela influência ocidental e a influência ocidental vai sempre fazer o esforço para sufocar qualquer qualquer mobilidade que você queira até com relação à tua própria independência ainda aquela marca da moeda do franco e depois vê só uma coisa que estamos a fazer aqui em Angola nós estamos a torrar dinheiro para produzir dinheiro talvez essa falta de soberania na questão da moeda faz parte dos acordos secretos porque quando nós vamos desfoliar os acordos secretos de França vamos encontrar o franco CFA quem faz o dinheiro da Angola quem faz o dinheiro dos países africanos nós não estamos nós não estamos a ver aqui coisas extremamente importantes agora está na moda se tirar a cara do dinheiro mete aquela cara mete aquela cara what up não muda nada o dinheiro continua a ser desvalorizado e aí tipo tiraram o ZEDU o Agostinho Neto ficou tipo mano o problema não é só um problema financeiro é um problema de produção interna Vera Davos máximo respeito boa na oratória fraca na companhia porque quando já foste buscar pula que é para lhe pagar também um milhão você não é nada é só um rosto que está à frente se o país não produz a moeda vai depreciar se não tem como porque tudo que se consome ela é importada a importação vai gerar inflação vai gerar especulação e o pior vou já terminar vou já terminar Manu Manu a especulação e a inflação sem o poder da fiscalização você tem parques industriais parados no âmbito parques industriais parados no âmbito DJs da Angola agora vão começar a pagar o ministério já agora vão começar a cobrar os DJs vão começar a pagar imposto sabe quantos DJs tem no Cazenca no Cazenca deve ter 5 mil DJs Cazenca todos sábados e domingos e cada 20 metros tem festa então ainda qual é o botão que vão meter aqui no DJ que ele está a tocar a máquina do ministério está a gritar pinho olha ali está a tocar mano nós queremos imitar cenas aqui isso é grave esse país esse país aqui é um país de brincalhões mano mas os brincalhões não é o povo sai da estrutura central e se acabar o povo brincalhão brincalhões cantores brincalhões brincadeiros atletas tudo tudo é brincadeira mano olha Angola é o país mano engraçado do mundo não é não é não é não é não é não é esse país está e a clínica dentária então mas a clínica dentária no momento em que o país precisa de tanta coisa o presidente está preocupado com os dentes dele irmão como é onde é que a gente está meu tipo de boi ou vaca que bateram qual é o tipo de carne para além dos dentes serem branco vão ser mais duros para comer ah não é para nos comer querem fazer vídeo a sorrir a sorrir agora porque para isso é grave não o macalacato não come mais sozinha não e o dente do macalacato não tem que cuidar não tem que tratar dos dentes vamos comer esses desses vamos comer Isidro por favor queremos agora a tua tua sugestão literária os livros que trazem aqui são cinco ou seis e o pessoal quer saber onde é que podem adquiri-los se é possível encomendar livrarias ou então encomendá-los pela internet primeiro livro nós temos aqui a tua câmara é aquela central aqui nós temos o contencioso histórico franco-africano esse livro aqui é muito importante porque esse livro nos ajuda a compreender a natureza dos acordos secretos nos países da francofonia ele vai falar sobre o franco-CFA vai falar sobre o direito que a França exigiu sobre os estados africanos de exclusividade para assuntos comerciais tudo encontramos nesse livro esse livro foi editado pela editora Mayamba e está disponível em qualquer loja da Mayamba e nós encontramos em vários vendedores esses espaços kiosques na cidade de Luanda pronto contactem a Mayamba para esse livro os alfarrobistas vendem na rua talvez tenham talvez tenham mas pronto temos aqui das independências as liberdades esse livro é do professor Severino Nguenha é um livro extremamente pesado esse livro aqui porque ele nos explica da invenção da liberdade e como é que a liberdade chega em África porque nós chamamos da independência mas temos das independências e não temos liberdade mas é preciso compreendermos o contexto de liberdade que o professor Severino Nguenha nos leva temos aqui um livro que é um clássico esse livro aqui é dos melhores temos aqui peles negras e máscaras brancas de Franz Fanon esse livro vai nos falar da problemática isso é um grande livro levanta bem o livro mostra bem levanta a mão esse livro vai nos falar da problemática do colonialismo e principalmente do assimilado da construção do indivíduo que vai defender os interesses dos colonos quando o colono partir da África esse livro é muito profundo mesmo e esse livro foi oferecido pela doutora Agnella Wilper e pode ser encontrado online online no Amazon encontras no Amazon mas também já tem em PDF em PDF o coiso quando ele morreu ele foi classificado como patrimônio da humanidade do Franz Fanon boa o Franz Fanon foi o homem que mudou o processo das lutas de libertação de todos os povos do mundo no século XX então o livro dele já tem já tem essa classificação tem PDF depois temos aqui A Invenção da África do Muindimbe esse livro aqui nós podemos encontrar na Faculdade de Ciências Sociais Agostinho Neto nós podemos encontrar esse livro aqui esse livro é A Invenção da África explica como é que a África foi transformada naquilo que é hoje como é que a África foi projetada na visão colonial é muito importante compreender esse livro porque vai nos ajudar a compreender vários aspectos sobre a sociologia dos países africanos História do Congo António Setas nós temos que reconhecer primariamente a importância do Congo não só para a Angola mas para a África e quizá para o mundo e esse livro aqui traz uma traz uma perspectiva antropológica muito profunda sobre o próprio Congo sobre os seus reis sobre a organização social política econômica e vai nos levar naquele olhar que fez muitos europeus quando chegaram na costa africana a se maravilharem com a organização social do Congo é um livro que fala-nos acima de tudo de como é que os irmãos saídos do Congo os africanos saídos do Congo chegaram no Kemete e influenciaram de forma muito profunda aquela que foi a maior civilização do mundo antigo civilização egípcia a civilização Kemética que é o atual Egito agora temos aqui um livro que é o canto dos escravos que eu prefiro dizer o canto dos escravizados porque escravo é uma condição que pode ser considerada genética e nós sabemos que nenhum homem nesse escravo por mais que a mãe esteja numa condição de escravizada o canto dos escravizados é um livro da romancista moçambicana Paulina Xiziana é um livro muito profundo que vai nos esclarecer vários dilemas do próprio colonialismo o olhar que nós temos sobre sobre a África sobre os nomes principalmente e sobre o ambiente sociológico que nós travamos sobre influência das políticas do racismo e do colonialismo sem querer te cortar e este aspecto é importante a questão dos nomes é fundamental os nomes que atribuímos às crianças africanas extremamente fundamental e o Pico costuma falar disso com maior profundidade então Pico vou te dar dois minutos há mais um livro não, não mais um livro Pico é um mestre nós temos aqui o livro de Samuel Kennedy Yeboah esse livro aqui é a ideologia do racismo esse livro foi oferecido pelo irmão Zuzo Tola Projeto Ubuntu Inglaterra e esse livro é muito profundo ele vai nos falar sobre como é que o racismo foi desenhado enquanto estrutura de poder nas relações humanas relações sociais relações econômicas vai falar do racismo como a mãe de todos os ismos ocidentais da operacionalidade do próprio racismo naquilo que é o capitalismo naquilo que é o colonialismo e é um livro de vital importância para quem quer também compreender o grande contributo dos africanos no decorrer da história porque o sistema académico ele invisibiliza o grande contributo da África na história do mundo e tal como dizia o grande professor John Henry Clark ele nos diz que a história nunca poderá ser universal sem centralizarmos a África como narrativa para a construção dos mundos dos diferentes mundos bem aqui o Ed Raul pergunta qual é o livro sobre o Congo? sobre o Congo é a história do reino do Congo e nós costumamos levanta o livro e nós costumamos a falar até que nós nem acreditamos em reinos mas essa é a história do Congo eu prefiro falar a história do Congo porque nós temos que as estados federados aquilo que podem ser considerados estados federados não propriamente reinos porque quando a gente vai para a etimologia de reino nós começamos a entrar dentro do pensamento europeu estruturalmente então isso aqui é a história do Congo Congo tem uma história interessante o Congo o Congo ele é primário o Congo ele é primário na construção e observação de várias ciências o Congo influenciou toda a África toda a África através da sua organização social econômica e esse é de certo um grande livro eu aconselho esse livro para compreensão e esse livro também saiu pela Mayamba pela editora Mayamba e pode ser encontrado em qualquer quiosque da Mayamba e é um grande livro foi escrito pelo Antônio Setas e pronto muito bem e para terminar vou dar mais alguns minutos porque essa questão do nome acho que é fundamental porque o Ganso Abicato falou se for da China não há miúdos com nomes de Matias ou Romeu ou Paulo que tem nomes característicos nomes culturais nomes que são cantores nomes que confiram alguma identidade e também os congoleses congoleses nigerianos todos eles têm essa identidade muito bem vincada que não é o nosso caso Pique força ok vou os nomes é assim de forma muito telegráfica já estamos já terminando na perspectiva da espiritualidade africana elas abrangem vários campos eu vou me referir ao campo daquilo que é a identificação nome enquanto elemento da identificação ou seja o nome enquanto elemento que é capaz de transmitir uma informação mas fica com água exatamente veja por exemplo se ouvires Caculo e Cabaça sim tu já sabes que nessa região que compreende que fala Kimbundo eles dão esses nomes aos gêmeos então Caculo e Cabaça são os gêmeos se fores por exemplo para outra região tu vais encontrar Simba Nzusi mais para a nação Congo Simba Nzusi e o impressionante não pode falar impressionante no meio disso impressionante no meio disso é que depois do Simba Nzusi tu tens Lando sabe quem é o Lando quando ouvires Lando eu me chamo Lando ou um Lando já sabes que esse Lando veio depois dos gêmeos exatamente é o mesmo que acontece por exemplo é como um gêve Cacimba 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 é o que vem depois dos gêmeos então essa é a perspectiva tem um nome que é muito poderoso acho que Ngeva também Ngeva também é nome de gêmeos Ngeve Ngeve dos processos de perda Cacimba não tem nada a ver quando te dizem Joana Joana significa burra sim Joana significa burra Joana é também uma pera pera pouco adocicada muito suculenta mas pouco adocicada isso significa burra então existem nomes que ao te atribuírem eles vão te dar uma perspectiva Joana é burra sim e João é burro não o João é completamente preto porque ali não tem tipo masculino e feminino não não é João pode ter outro significado mas Joana não tem bom significado existem outros nomes que também acarretam significados muito pejorativos para aquilo Chiquito significa sapatinho de criança olha vamos ver você atribuiu o teu filho Chiquito significa sapatinho de criança brada eu vou morrer olha deixa só deixa só chiquito chiquito é sapatinho de criança chiquito é sapatinho de criança sim você é chiquito o teu filho significa sapatinho de criança ele vai lhe pisar inconscientemente olha deixa só você não quebrar isso meu vai ser pico olha deixa só dar aí mais um empurranque dificilmente viu as aquelas que são chamadas aradas se darem bem mas é verdade nós temos aqui uma passagem só para dar mais consistência aqui no que foi dito da Paulina Xizia nesse livro canto dos escravizados porque é que é importante todo angolano e todo africano ler esse livro e ter esse livro ele diz assim os invasores falam dos seus atos com palavras soberbas a ocupação chamaram de cruzadas descobertas a escravatura e colonialismo chamaram de civilização descrevem a colonização como uma causa divina e o Gensa falou sobre isso as palavras escritas pelos poderosos no livro do tempo são louvor ao terror e genocídios contra os outros povos essas palavras tornam-se numa espada de autocensura pairando nas mentes dos filhos dos antigos cativos há sequelas de escravatura e colonialismo em forma de palavras sílabas e funemas nos nomes e apelidos humilhantes redutores que colocaram sobre o povo africano o colono dizia aos condenados hoje quero vos civilizar dar-vos cidadania quero vos dar cadernetas de identidade enfleirava-os e os chamava um por um é estúpido não patrão ai não és ó se pai dá-lhe um açoito para disciplinar essa gente se uvava o chicote nos ombros do homem que uivava de dor estremeciam os condenados por não saber o que lhes esperava responde outra vez é estúpidos não e o homem respondia só estúpido sim patrão e o nome do homem passou a ser estúpido é assim que era o processo de a ação o patrão sorri com contentamento com muita soberba continuava a chamar e a registrar o chicote reduzia os cativos a insignificância és inteligente não senhor ainda bem que reconheces és o que mais dorme na hora do trabalho teu nome será João Preguiçoso e o escravo dizia obrigado patrão assim por isso é que nós temos os meus domes os homens que vêm com o nome de azarado nome de preguiça tudo tem a ver com isso e tu doce Maria vem cá és o meu encanto com certeza patrão já começa a ver onde é que saiu as marias a ti chamarei sempre Maria Delícia Paixão estarei sempre ao seu dispor patrão as marias oh Rosa és a mulher mais bonita desse lugar sempre preenche como preenche preenche como uma cadela que pena estás sempre com dores de parto ai que tristeza só te poderei chamar de Rosa Maria a tristeza das dores é assim que se davam os nomes e tu desgraçado julgaste-me alguém só por te acharem bonito até caminhas com pompa de um nobre serás pompilho vergonha e tu velho lento sempre de tangas não sabes usar cuecas era João agora chamo-te Joaninho lesma de cueca nomes de gozo e desprezo se tornaram apelidos que perduram até hoje e se reproduzem ao longo de gerações latino meio de alface soares da cruz maldade lava pé do silveiro Alfredo Alfredo com milão cobarde valente lixeira camões da silva colher são os nomes que os colonos davam aos seus escravizados que eles transmitiram aos filhos e hoje continuamos com os nomes da vergonha a partir dali temos que entender as energias que esses nomes produzem do ponto de vista psicológico vai te trazer energias muito negativas e vai te deixar preguiçoso ou seja vai te trazer uma dimensão do teu nome reduzida vai te reduzir ao teu nome é palanga é palanga significa aquele que nasceu para reinar é palanga é palanga por isso que estás a ver a insistência do nosso mais velho ali estás a entender sim le apertam aqui ele sai dali le apertam ali ele sai dali é palanga significa aquele que nasceu para reinar não, mas o chiquito explica mesmo bem chiquito é mesmo isso é sapatinho de criança procura só no dicionário onomástico me repito chiquito é sapatinho de criança mano procura só no dicionário onomástico vais ver mesmo sapatinho de criança isso não é nome para dar num filho ah, é nome bonito é nome bonito olha o significado já, mas você e nós chamamos a atenção aqui que não encontras isso na China não encontras está no processo da desumanização foste desenraizado depois de batizar e depois temos eu sou fino e tem pessoas que diz mas dentro da matriz operacional porque depois tem o sistema republicano da administração que vai aonde? nos registros da identidade por isso é que você leva o teu filho e o nome dele é o que? o Lissasa vai para o S nome mas nós estamos em África minha senhora estamos em Angola a mentalidade do funcionário quando falamos de escravatura as pessoas dizem que não foram só os africanos que foram escravizados outros povos também sofreram escravidão mas uma coisa que as pessoas tem que lembrar e o Gança está sempre a tocar nesse assunto é que a forma de escravidão que foi aplicada sobre os africanos foi um modelo que não foi aplicado em mais nenhum certo do mundo foi exclusivamente para os africanos desde a dispersão ao radicalismo implementado diferente dos chineses diferente dos indianos aí entra aquilo que o próprio Gança falou aqui foi a desespiritualização desenraizamento e o como é que se diz? Desta tem a desespiritualização desumanização desumanização a desumanização da indivíduo e depois sabe o que eles fazem? e o Isidro fez aqui uma narrativa que foi muito forte por via desse livro e depois você passa pelo processo da coesificação você é coesificado é objeto reduzido a coisa na visão dele Alfredo Comilão esse nome por exemplo Alfredo Comilão ele foi coesificado porque comia muito Maria das Dores do Prazer quer dizer ela fazia muito sexo e estava sempre grave está a ver? então tu tens um processo de nomeação que é baseado numa doença se a gente não fazer uma desconstrução por via de uma filosofia de espiritualidade africana então tu não consegues reestruturar vais manter a África na mesma posição agora para nós os africanos passaram por esse processo mas os índios passaram por processo do extermínio porque qual era o objetivo? quando tu olhas para as Américas quer do Norte e do Sul e olha para aquelas as Caraíbas todas são países fundados por colonizadores ingleses e espanhóis quando tu olhas para a África a África tem uma matriz republicana dentro do pensamento do iluminismo quando tu olhas para o Haiti por exemplo Estados Unidos da América e a França que são as duas as três grandes primeiras repúblicas da história elas são divididas em naturezas distintas a América é uma nação fundada por colonos ingleses o Haiti teve a fundação de escravos que se libertaram dos colonos e depois quando tu olhas para a França é o fim da monarquia ou seja a revolução francesa rebenta com a monarquia para apresentar o republicanismo que dá origem do burguês o burguês que é o aristocrata matou o rei e proclamou a república tirou a guarda imperial e transformou na polícia muito bem bom isto naturalmente que é um debate que não ficará por aqui teremos de voltar numa outra ocasião para debatermos as questões com mais profundidade até porque na questão da escravatura que também houve outro episódio muito triste que foi também a colaboração por parte de muitos africanos que também protegeram parte deste processo mas não vai muito por aí isso é uma narrativa académica isso é uma narrativa académica mas no caso da desumanização na América isso eu concordo com você os americanos tiveram várias lutas antes de lutarem pelos direitos civis tiveram que lutar para provar que também eram humanos porque eram tratados como coisas como máquinas de produção mas agora há uma questão aqui há uma narrativa que se escreve muito epá estamos a acabar mas esse debate é para vocês também estamos a conversar há uma narrativa que precisa ser desmontada os africanos colaboraram na escravatura e na venda dos africanos colaboraram ou não? não estou a querer dizer que não existe algum africano que colaborou mas os africanos colaboraram vê como é que você escreve achando a analisação tem que entender? os africanos colaboraram isso é preciso isso é grave é preciso a gente desmontar entender? senão vamos levar por tabela que somos culpados das nossas próprias falhas isso é mentira e depois não existe uma colonização africana pelos europeus quando eles estacionaram o barco e dominaram a África isso é mentira porque a história que se deu é que o branco chegou e começou a dominar não, não, não o colonialismo é um processo o colonialismo não tem 50 anos presente agora você entende porque é necessário eles manterem aqui o museu das escravaturas tem entendido o museu das forças armadas porque são os espaços que vão legitimar a narrativa colonial sobre a história do próprio angolano da própria angola porque se você substitui o museu das forças armadas ou da escravatura pelo museu de resistência anticolonial você automaticamente começa a mudar a narrativa porque nós precisamos nesse momento nós precisamos mais de saber quem lutou por nós precisamos de saber mais de um golo aquilo antes do que saber que o Diogo Cão descobriu a costa angolana isso é loucura estás a entender mas para o assimilado manter a estrutura de Estado ele tem que legitimar a história ele tem que legitimar chegou chegou mas o descobrir pode ser uma retórica académica atenção porque na questão da anexação dos seus poucos mapas eles podem falar que descobri isso lá entre eles mas daqui entre nós não sabemos ninguém descobriu nada só que essa narrativa académica ela ganha por porção planetária ou seja universal porque depois há uma estrutura não esquece que já falaste aquela hora que essas instituições tipo académia é uma instituição também universal é planetária é planetária então nessa perspectiva por exemplo quando tu falas de educação na Europa a educação na Europa começou essencialmente com a grande revolução da igreja católica o primeiro país do mundo aliás na Europa ir para a escola foi a Alemanha que é a antiga Prússia porque a educação era só para privilegiados à monarquia ninguém estudava o ensino público na Europa foi implementado em finais do século XVIII a Unesco tem um papel preponderante a nível de promoção de cultura e educação no mundo se a narrativa académica é descoberta entende? então fica na mente do povo que perde a batalha do contato civilizacional que ele foi descoberto é o exemplo que se dá da América era preciso ouvir o grande Eva Van Sertima que é para desconstruir o mito do descobrimento europeu cristóvão nas Américas não eles chegaram 192 anos depois dos africanos chegarem lá e nós fizemos uma passagem pelo Recife no Brasil e depois subimos ao norte então é preciso para países africanos como a Guiné-Bissau países como Cabo Verde países como Moçambique estou a falar a nível daqueles que falam língua oficial portuguesa os angolanos são os dos mais atrasados nessa perspectiva do resgato da identidade do resgato dos valores quando tu vais para o Senegal porque nós somos nada mais nada menos do que dentro da pretensão alienado não é alienado Angola é o último país não só alienado alienado é consequência é consequência e depois vamos tornar a voltar novamente ao conceito de soberania dentro do do mapa de colonização portuguesa Angola é a joia da coroa porque os portugueses assinam o acordo que é para venderem as índias aos ingleses porque foi por causa do Vasco da Gama que passa pelo Atlântico volta e vai pelo Índico para subir os ingleses não conheciam a Índia mas os ingleses têm um acordo diplomático com Portugal de séculos no entanto a independência da Angola dos países da lusofonia foi dos últimos países a ser independente vejo que Moçambique é aqui agora Cabo Verde foi lá mais frente Guiné-Bissau e nós fomos os últimos porque é que fomos os últimos porque Portugal não pode deixar perder Angola e a independência da Angola Angola foi um país que foi para a independência hoje 45 anos depois é um país que você consegue notar que foi projetado para não dar certo vou dar exemplos simples 2008 nós assistimos uma grande derrocada no mercado imobiliário mundial e nesse período entre 2002 a 2008 principalmente em 2007 começamos a ter um crescimento na economia por via da venda do preço do barril de petróleo que estava na ordem de 114 a 100 dólares Angola consegue fazer uma arrecadação financeira de quase 300 bilhões de dólares Portugal nesse período está dentro da derrocada econômica mundial que vem do mercado da especulação imobiliária do banco lembrado onde é que Portugal conseguiu tirar dinheiro do coisa que é para ressalvar a economia vê o do alienado angolano Portugal empurra uma série de assessores em Angola empresas entrem aqui os governantes angolanos e os angolanos de uma maneira geral dentro da mentalidade do complexo sabe o que é que nós falávamos quando íamos para Portada em 2008 2010 estamos a comprar tuga você viu os angolanos jovens daqui em agosto a cidade ficava vazia os jovens principalmente do centro da cidade que já eram violistas estavam a andar com os tios conseguiam os dinheiros todo mundo estava na Europa em Portugal por causa do verão tu estás a meter dinheiro em Portugal é aí onde entra os artistas de Angola que foram com todo o talento que eles têm ninguém tira o mérito mas Portugal vê que por via da cultura por causa da música vou continuar a manipular essa gente levo os artistas que foram fazer os coxos nos campos pequenos e esses artistas angolanos não pagaram barato aí foram 2, 3, 4 milhões de dólares para entrar para o mercado eles pagaram para cantar lá não sabias que pagaram para entrar para Portugal eu não não injetaram dinheiro para entrar em Portugal agora você pergunta me mostra qual é o grande artista português pelo mundo fora a nossa música é tão quente que poderíamos estar muito mais longe Portugal nessa fase 2008 para cima sabe o que ele fez ele só refez um projeto antigo do ouro negro o do ouro negro com todo respeito do Raul Indipe e o outro que eu tenho por eles mas foi um projeto para mostrar o luso tropicalismo cultural para justificar mano porque porque que o bonga não foi aceito porque o bonga era contundente mas aquilo como era a música de diversão e dizer que Angola é um país que até está em paz Portugal está governando bem as colônias é o ultramar ali uma uma correlação multirracial e é o país que funciona então estávamos dentro dessa dessa matriz por isso é que é questionável como é que 45 anos depois da independência de Angola é para o nosso cota com todo respeito mas Elias de Quimueso ainda é o rei da música angolana o nosso cota fazer um show dele nos coqueiros não é porque o próprio cota não tem repertório mano quem vai ouvir você para ser rei da música tem que ser transversal nem que você existiu há 60 anos gerações gerações porque a tua música ela é eclética ela não só é eclética ela é transversal ela tem um sentimento de espiritualidade que identifica todos o Roberto Carvas canta para todos os brasileiros uma vez por ano há miúdos hoje que tem 22 anos mas o teu avô de 70 também foi no show a tua mãe tem 52 e você tem 20 são músicas intemporais intemporais porque não foi ele independente de ser também produzido pela Globo e por uma estrutura de elite do mercado da indústria musical brasileira mas ele é mesmo um artista de facto mas aqui em Angola em concreto relativamente ao Bonga o universo depois encarrega-se a fazer justiça tu não consegue extravar o talento nem a qualidade esse show que eles deram aqui há bem pouco tempo o Bonga Yuri da Cunha o Paulo Flores epa se calhar dizer que uniu a nação pode ser um exagero mas tu sentiste pelas vibrações positivas que ele transmitiu agora você consegue compreender aquele senhor afinal para além de ser magnânimo é mesmo um gigante mano o Bonga não é brincadeira quem imbecilizou quem imbecilizou quem imbecilizou quem imbecilizou o Bonga em Angola foram primeiro os portugueses sabe depois foi quem nós próprio angolano que proclamamos a independência porque o Bonga nos fala na cara o que não concorda porque o Bonga pega na dicança diz que esse é meu instrumento você quer trazer o o guitarra não é isso mano não é que eu vou usar clarinete não é que eu não vou usar mas eu tenho a minha música é identitária está entendendo e se ela é identitária sabe o que a identidade permite? discussão sabe o que a identidade permite? o amor entre nós os angolanos não se amam nós não nos amamos somos um povo frio está a ver um povo sem amor esse debate aqui está a trazer problema então não está a trazer como se estão a espiar ver o olhado agitadores aqui a ideia deles são anarquistas mas para eles ordem é ser um burro que mete um fato e gravata vai no telejornal e fala com eu acho que nós não precisamos disso não, por outro lado nós vamos começar a exportar frangos o povo é intuitivo mano não vale a pena se mentir tu tens quase 80% do setor econômico nacional é informal mano tu em Angola não tens um milhão de funcionários sabes o que é um milhão? esse país é uma fraude artistas tem um milhão de seguidores no Instagram a fazer um live só tem 100 pessoas você está a comprar seguidores mano sabe o que eu não sei está a entender mano está a ver a lógica da estruturação do país que a gente tem incongruência incongruência isso é brincadeira como é que você tem um milhão de seguidores mas está a fazer live tem 100 pessoas tem 100 pessoas no teu live isso é grave está a fazer Sino Atlântico Sino Atlântico tem 60 pessoas 300 pessoas você ofereceu bilhete porque não vieram comprar tem que entender mano que país é esse mano Angola é um país que foi projetado para não dar certo se não dá certo Portugal vai comer sempre se dá certo Portugal desaparece então você contém os assimilados ali no poder esse é que é o problema mano e tem os filhos abalem a situação do bairro da Jamaica as autoridades angolanas se manifestaram ficaram todos calados e eu então em Portugal no tempo do verão ali no qual é aquela zona de praia de Portugal no Algarve 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 tipo se a gente falar ainda não nos dá o coiso o visto atualmente mano Porto perde você está a chorar aqui daqui para Portugal são sete horas de voo você chora aqui primeiro de agosto perdeu a meio ali a final da liga você não chora não se identifica com o primeiro de agosto isso é grave mano tem que entender então somos um país doente que a gente precisa de refazer refazer do perdão não há empelar não há unida não há fenelar não há ninguém mano o que está acima de tudo são os angolanos entende nós mangopes está bem está bem nós mangopes aquela música do João Pinto por exemplo aquela música é de Esquizanguela há uma música que o João Pinto cantou e ama epa tu olhas já a mensagem já não vai para o contexto para quem quer se reconciliar porque nós temos aqui um rei na barriga e um deus no nariz em Angola os que têm poder que eles não têm a noção de olhar para trás e eles não têm a noção de que o tempo passa o João Pinto há 10 anos atrás era jovem hoje é um senhor já tem também cabelos brancos só que a história e o tempo vai se responsabilizar da tua macacada José Eduardo Santos é o pai que mais bateu a nossa mãe 38 anos mas ele não bateu sozinho porque ele tinha os cachecos os bajuladores ajudaram que entregavam o pau quem ia comprar bebida para o Zé Du ficar bêbado que é para o bajulador dar o pau e ele batendo são os cantores quem aconselhava a nossa mãe a não largar de casa são os pastores isso é grave é grave nós precisamos refazer essa nação de gabim do cunene do mar ao leste mas temos que voltar às tradições que é para depois a gente fazer das tradições intermediárias com a socialização um bocado europeia e um bocado metropolitana vinda das periferias Jair Rodrigues a música é imbirimbirim gongoiá mesa né imbirimbirim aquilo é um patrimônio nacional não pode ser cantado por qualquer palhaço não pode ser porquê usa um imbirimbirim em gongoiame né mas bem porque ela foi uma música concebida para ser cantada bem para ser interpretada bem agora você está a distorcer e a interpretação começa já no intérprete você está a distorcer por causa do salário quer dizer que aquela música nós não queremos eles aqui era quem? era o Pula o português que hoje nós como é que você tem capacidade de perdoar o português 500 anos depois e não tem capacidade de perdoar o teu irmão que lutou contigo numa guerra aí uma guerra estúpida uma guerra estúpida uma guerra onde houve morte de ambas as partes temos que ultrapassar em Angola os mais velhos não são exemplos não cobra no jogo aquilo que vocês nunca deram mais velhos nós então já ultrapassamos isso temos que ultrapassar nos nós entre nós já nos damos bem aliás nós queremos que eles deixam já o país e outro problema também outro problema é que você tem a maior parte do povo nos últimos tempos tem se virado contra um pinda que falou 600 isso é estupidez aguda porque você pra mim engraçado não é quem falou 600 engraçado é você que quer falar melhor o português que o próprio português e você quer falar melhor do que aquele que veio estuprar o teu ancestral pra você poder falar o problema é que as pessoas confundem sotaque com falar bem tá entendendo o cotempinda coitado o cotempinda meu mano ele tá apresentando mas depois foram ver o currículo do senhor ficaram assustados porque é PHD tá entendendo o preto é muito difícil não é só preto não é preto nem mulato isso é educação é a educação desestruturou a mentalidade do raciocínio mas tu notas uma coisa tu notas que você tá em casa essa hora o que é que tá passando a televisão novela chinesa mano quando a novela chinesa acabar vai passar o que vai passar com o duro que só tá mostrando as nádegas 10 mil desamestras aquilo aí o americano tem um livro de espionagem que eles falam sobre o código moral das sociedades africanas ele diz que aquilo aí é a porta da imoralização ou seja quando você tá imoralizado você não tem condições pra você ser um juiz moral ou ético de qualquer assunto dentro da tua sociedade então nós estamos a ser programados pra haver partes no corpo das pessoas tem um jovem que deixou-me uma reflexão muito importante ele diz nós estamos tão lixados que as mulheres procuram jovens que têm pênis grande e os jovens procuram mulheres que têm vaginas apertadas só por causa da pornografia porque gritar oiê bem alto é mais importante do que sentir realmente prazer tá bem tá bem bom vamos imbecilizados tá entendendo e assim então vamos terminar terminar um grande abraço aqui tem um boi de campos também que a gente conhece mana rebeca aqui também me quer falar os nomes mana rebeca antônio wilson romário romário lopes na casa aqui joão rodrigues amilton mack porque esses aqui são os que nos acreditam eles também não devem ir maria maria o dia alô irmão 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 moisés moisés diretamente nós temos um gajo chamado moisés mano não existe aquele gajo de duas três horas da manhã vai, tem que atender o outro é o Golungo Alto o Mos Califa o Mos Califa também grande irmão nosso bom, eu quero deixar aqui um abraço o Cota Miguel o Nelo Contreras, cuidado Nelo Contreras também deixar aqui um abraço a todos nós é um bocado complicado porque posso omitir alguns e depois vou arranjar problemas de forma muito geral um abraço a todos foi um debate foi um debate possível debruçamos-nos sobre a questão do nosso Mandela mas isso depois como devem calcular Angola faz parte do continente africano também falamos de problemas sociais do nosso país questões políticas, questões sociais eu tive a presença aqui dos nossos grandes amigos o Isidro, o Pique, o Gangsta faltam outros mais mas pronto por incompatibilidade de agenda hoje não conseguiram cá estar mas futuramente vamos conseguir vamos tentar ter aqui essa constelação essa palavra agenda incompatibilidade de agenda não é palavra aí do que eles gostam de fato é gravada incompatibilidade de agenda bom, então dentro dessa incompatibilidade costuma-se dizer que só faz falta quem castar também tem muitos irmãos da Guiné-Bissau aqui não, estou a ver aqui pessoal, metam as bandeiras onde vocês tiveram metam as bandeiras irmãos da Guiné-Bissau e como é que o Stala a bota direto e com o Man bom, um abraço nossos irmãos da Guiné-Bissau irmãos da Guiné-Bissau Brasil irmãos no geral Beto da Indonésia Beto da Indonésia um abraço um abraço um abraço nos dias de hoje portanto nós voltaremos na próxima é Santo Mé não, Guiné-Bissau Guiné-Bissau peraí, peraí 500 shows mas eu a ver daqui esse direto aí está registrado quanto? 2 mil e tal já, deve ter muito mais tem muito mais 23 mil é possível é possível acho que foi um não, foi bom e também dizer que nós depois vamos reproduzir isto em vídeo e vamos publicar no Youtube e também nas redes sociais para que vocês possam então partilhar esta aula humilde de pessoas que não sabem tudo estão sempre dispostas para aprender e nós aqui o nosso lema é este é aprendermos uns com os outros e partilhamos também aquilo que nós conseguimos beber e aprender daquilo que a gente vê ouve e lê então de nós todos um abraço fraterno mantenham-se então em casa aquelas coisas que já sabem lavar as mãos usar máscara porque estão a matar todas as prevenções todo o cuidado é pouco mantenham-se saudáveis porque nós queremos contar com a vossa audiência nos próximos debates foi então uma conversa sobre Nelson Mandela esta figura incontornável do continente africano nós voltaremos numa próxima oportunidade com outro tema que merece então a nossa análise e também que merece o nosso sublinhar um abraço a todos e até a próxima fomos? fomos tchau 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 tchau